Registre as presenças dos deputados, Elita Arcuíneo, Dorgal Andrada, Sargento Rodrigues, Guilherme da Cunha, quem mais? Beatriz Serqueira, com muita honra, comparecendo aqui também, quem mais? Nós vamos suspender a reunião por alguns minutos para entendimentos aqui com a consultoria e, a seguir, depois nós reabrimos. Então, estão suspensos temporariamente os nossos trabalhos. Dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 3568-2022, em segundo turno, de autoria do governador Romeu Zema Neto, que dispõe sobre a revisão geral do subsídio e do vencimento básico dos servidores públicos, civis e militares da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo e altera a lei delegada no 37 de 13 de janeiro de 1989. Em reunião anterior, foi distribuído, em avulso, o parecer. Então, agora vamos colocar, então, em discussão o parecer, pelo prazo de cinco minutos, sobre a mesa, as propostas de emendas, da qual vou passar a fazer a leitura, para posteriormente discutir com a palavra, nós vamos chamar os deputados. Coronel Sandro, o primeiro inscrito para discutir. Acrescente, primeira emenda, da deputada Ana Paula Siqueira. Acrescente-se onde convier. Artigo. Ficam corrigidas as ideias de vencimento, as tabelas de vencimento das carreiras do grupo de atividade de saúde do Poder Executivo, de que trata a lei número 15.462, de 13 de janeiro de 2005, nos seguintes percentuais. Inciso 1. Primeiro, 3% entre os graus para progressões. Segundo, 22% entre os níveis em graus equivalentes para promoções. Aqui nós vamos dispensar a fundamentação, porque senão a gente não termina hoje. É muita coisa e dispensa mesmo, porque já foi analisado, nós já temos relatório, então é isso aí. Segundo, deputada Ana Paula Siqueira. Acrescente-se onde convier. Aos ocupantes de cargos efetivos e detentores de função pública das carreiras do grupo de atividade de saúde do Poder Executivo, de que trata a lei número 15.462, de 13 de janeiro de 2005, será aplicado um índice de 36,2% sobre os valores dos vencimentos básicos referentes à recomposição salarial. Terceiro, é do deputado Inácio Franco e do ilustre deputado Sávio Souza Cruz. Acrescente-se ao artigo 5 o seguinte inciso 7º. A gratificação de incentivo à produtividade dos profissionais de engenharia e arquitetura concedida no âmbito do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais e criada pela Lei nº 20.478, barra 2013. Então, aqui são os dois deputados, Sávio Souza Cruz e Inácio Franco. A seguir, deputado Virgílio Guimarães, acrescente-se os seguintes artigos 12 e artigo 13, remunerando-se, renomeando-se o artigo 12 para o artigo 14 e o artigo 13 para o artigo 15. Artigo 12, desse a seguinte redação ao parágrafo 2º, inciso 6º do artigo 9º da Lei nº 15.463, de 13 de janeiro de 2005, e acrescente-se o artigo 9º à mesma lei. Artigo 9º, parágrafo 2º. A carga horária de que trata o inciso 4º do capítulo deste artigo poderá ser cumprida em regime de dedicação exclusiva, conforme número de vagas e critérios definidos em decreto. Artigo 9º, c. Fique estabelecido como prazo único, 90 dias a contar da publicação desta lei, para que os professores de educação superior, efetivos e estáveis, com jornada de 40 horas, que sejam detentores dos títulos de mestre ou doutor, há possibilidade de optar pelo regime de dedicação exclusiva. Parágrafo único, após o prazo de 90 dias, não será mais possível ao professor de educação superior que, na data da publicação desta lei, for efetivo e estável a opção para o regime de dedicação exclusiva. Artigo 13, o servidor da administração pública do Poder Executivo do Estado, ocupante de cargo de carreira instituída em lei, que cumpre jornada de seis horas de trabalho e que tenha ocupado o cargo comissionado de 40 horas semanais por mais de cinco anos, poderá optar pela jornada de trabalho de oito horas. Para o primeiro, a opção de que trata esse artigo, dois pontos, primeiro, deverá ser manifestado em requerimento dirigido ao dirigente do órgão em que o servidor estiver lotado no prazo máximo de 60 dias contados da data da publicação desta lei. Inciso 2, vigorará efetivamente a partir de 18 meses após a publicação desta lei. Parágrafo 2, não havendo tabela de vencimento para jornada de 40 horas para o cargo ocupado pelo servidor, até que seja criada uma tabela com essa carga horária em sua carreira, será utilizada a tabela atual, com acréscimos de 33,33%. Artigo 14, ficam revogados os artigos 2º e 3º da Lei 16.076, de 26 de abril de 2006. Artigo 15, esta lei entra em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2022. Deputado Virgílio Guimarães. Deputada Delegada Sheila, é outra emenda aqui. Acrescente-se onde conviar. Fica autorizada ao Estado conceder os benefícios previstos nos artigos 188 e 189 da Lei 22.257, barra 2016, aos servidores públicos, militares, civis ou administrativos das seguintes corporações. Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, Polícia Militar de Minas Gerais, Inciso 3º, Corpo de Bombeiro Militar de Minas Gerais, Inciso 4º, Polícia Penal do Estado de Minas Gerais, Inciso 5º, Sistema Socioeducativo do Estado de Minas Gerais. Então, esta é a delegada Sheila. Deputado Mauro Tramonte, queria aqui dizer para o deputado que foi muito bem analisado as situações todas. Às vezes, algumas foram aceitas, outras não, mas queremos aqui homenageá-lo pela brilhante situação, sempre apresentando as suas sugestões, as suas emendas, que têm sido muito úteis para o nosso poder legislativo. Então, a nossa homenagem ao Mauro Tramonte, e dizer para ele que tem um relator e tem, geralmente, um conjunto de pessoas que fazem uma análise para atender, no máximo possível, a pretensão de cada deputado. Acrescente-se onde convier. Será aplicado o percentual previsto no artigo 1º desta lei para o reajuste da ajuda de custo com alimentação dos servidores disposta no artigo 189 da Lei nº 22.257, de 27 de julho de 2016, com efeitos retroativos a partir de 1º de janeiro de 2022. Essa é também uma emenda que procede. Deputado Mauro Tramonte, mais uma proposta. Acrescente-se onde convier. Autorizo o Estado a conceder os benefícios do artigo 189 da Lei nº 22.257, de 27 de julho de 2016, aos policiais civis, militares, bombeiros, policiais penais e agentes sócio-educativos. Parágrafo único. Ficam revogadas quaisquer disposições contrárias ao estabelecido no capte desse artigo. Então, é mais uma proposta do ilustre deputado Mauro Tramonte. Agora é uma proposta do professor Cleiton. Desse a seguinte redação, ao artigo 6º, a revisão prevista no artigo 1º, produzirá efeitos a partir de 1º de janeiro de 2022. Professor Cleiton. Mais uma do professor Cleiton, brilhante deputado, onde ele solicita. Acrescente-se, onde convier o seguinte artigo. Acrescente-se ao artigo 189 da Lei nº 22.257, de 27 de julho de 2016, o parágrafo único é o seguinte redação. Parágrafo único, artigo 189. No caso dos grupos de atividade do Poder Executivo, composto por mais de uma carreira, o valor a ser definido em decreto não poderá exceder a diferença de 10% entre os cargos da carreira integrantes do mesmo grupo. Professor Cleiton. E tem mais uma. Aqui tem uma emenda assinada por vários deputados do Norte, deputado Tadeu Martins Leite, deputado Arlen Santiago, deputado Carlos Pimenta, deputado Gil Pereira, deputada Leninha, deputado Zé Reis, deputado André Quintão, deputado André de Jesus, deputado Beatriz Serqueira, deputado Betão, deputado Celinho do Cintro ao Céu, deputado Cristiano de Silveira, deputado Dr. Jean Freire, deputado Luís Cis Gomes, deputado Cleitinho Azevedo, deputado delegado Dr. Eli Grilo, e professor Cleiton. Então, esse conjunto de deputados fizeram a seguinte emenda. Acrescente-se onde convier. Fica incorporada ao vencimento básico dos professores de educação superior pertencentes ao Grupo de Atividades de Educação Superior do Poder Executivo, à gratificação de desempenho da carreira de professor de educação superior, a que refere o artigo 4º da Lei 17.988, de 30 de dezembro de 2008. Parágrafo único, para fins de incorporação de que trata o CAPT, serão consideradas a nota máxima para avaliação de desempenho individual e para avaliação institucional. Depois, segue o artigo. Fica incorporada ao vencimento básico dos professores de educação superior pertencentes ao Grupo de Atividade de Educação Superior do Poder Executivo, da gratificação de incentivo à docência, que se refere ao artigo 284 da Constituição do Estado e os artigos 2º e 4º da Lei nº 8.517, de 9 de janeiro de 1984. Segue outro artigo. O valor de referência para a incorporação de que trata o artigo 1º e 2º desta lei será a tabela de vencimento vigente até a data de publicação desta lei. Então, assinam todos esses deputados que já foram aqui referidos. Nossa, vem a brava. A seguir. Da mesma forma, tem aqui um conjunto de deputados que apresenta essa proposta de emenda nº 11 ao Projeto Lei nº 3.568, de 2022. Os deputados são os seguintes. O deputado Tadeu Leite, o deputado Arlen Santiago, o deputado Carlos Pimenta, o deputado Gil Pereira, são os mesmos já referidos no anterior, para dispensar a leitura, que são os mesmos. E aqui tem outra proposta deles, onde diz o seguinte, acrescente-se onde convier. Fica instituída a gratificação complementar destinada aos servidores efetivos ocupantes de cargo de carreira de analista universitário, técnico universitário, auxiliar administrativo universitário, analista universitário da saúde e técnico universitário da saúde, a que se referem os incisos 2, 3, 4, 5 e 6 do artigo 1º da Lei nº 15.463, de 2005, em exercício na Universidade Estadual de Montes Claros, Unimontes, e aos servidores efetivos ocupando de cargo da carreira de médico universitário, a que se refere o inciso 7º do artigo 1º da Lei nº 15.463, de 2005, em exercício na Universidade Estadual de Montes Claros, e ao Hospital Universitário Clemente de Faria, e unidade a ele diretamente subordinada no valor correspondente a 50% do vencimento básico respectivo cargo, a partir de 1º de novembro de 2021. A gratificação complementar segue outro artigo. A gratificação complementar, a que se refere o artigo 4º da Lei nº 20.518, de 6 de dezembro de 2012, e o artigo 1º desta lei, fica incorporada ao vencimento básico dos servidores, a que se refere os incisos 2º, 3º, 4º, 5º, 6º e 7º, do artigo 1º da Lei nº 15.463, de 2005, em exercício na Universidade Estadual de Montes Claros, Unimontes. Segue outro artigo. O valor de referência para incorporação de que trata o artigo 1º será a tabela de investimento vigente dos respectivos cargos até a data de sua publicação. Então, assinam os mesmos deputados. O deputado professor Cleiton apresenta outra emenda aqui. Acrescente-se, aditiva, né? Acrescente-se onde convier o artigo X os servidores de que tratam a lei 15.293, de 5 de agosto de 2004, farão jus ao benefício descrito no artigo 189 da Lei nº 22.257, 27 de julho de 2016, ainda que não cumpridos os requisitos definidos nos artigos 47 e 48 da Lei nº 10.745, de 25 de maio de 1992, e de jornada de 6 horas diárias. Professor Cleiton. Deputado Charles Santos, acrescente-se onde convier. Ficam revistos os subsídios e o vencimento básico dos servidores públicos, civis e militares da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo, mediante aplicação do índice de 13%, nos termos do inciso décimo do capítulo do artigo 37 da Constituição da República e do artigo 24 da Constituição do Estado, a partir do 1º de janeiro de 2022. Ilustre deputado Charles Santos. Deputado Charles Santos, outra emenda. Deste o seguinte redação, artigo 1º. Artigo 1º. Ficam revistos subsídios e o vencimento básico dos servidores públicos, civis e militares da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo, mediante aplicação do índice de 23,18% nos termos do inciso décimo do capítulo do artigo 37 da Constituição da República e dos artigos 24 da Constituição do Estado, a partir de 1º de janeiro, de 2022. Agora, outra emenda da deputada delegada Sheila. Acrescente-se onde convier. Artigo 6. A gratificação por risco de contágio referida no inciso décimo primeiro do artigo 49 da Lei Complementar, número 129, de 8 de novembro de 2013, é devida, desde a entrada no exercício efetivo das funções dos cargos de médico legista e de perito criminal. Parágrafo único. O contido no CAPT alcança os cargos de auxiliar de necrops que foram transformados em cargos de investigação de polícia e que tinham direito à gratificação. segue outro artigo que diz o seguinte. Não se aplica os parágrafos segundo e terceiro do artigo segundo do decreto nº 19, 287, de 4 de julho de 1978, a gratificação por risco de contágio de que se aplique o inciso décimo primeiro do artigo 49 da Lei Complementar, nº 129, de 2013. Delegada Sheila. Deputada, não é? Delegada Sheila. Agora vem mais um. Da deputada, delegada Sheila também. Acrescente-se onde convier. A indenização, o artigo, não é? A indenização para aquisição de vestimenta referida no artigo 50 da Lei Complementar 129, de 8 de novembro de 2013, será assegurada ao policial civil da ativa em quatro parcelas anuais a serem pagos nos meses de janeiro, abril, julho e outubro. Parágrafo único. O valor a que se refere o capítulo do artigo será acreditado em conta bancária dos servidores nos meses de fevereiro, maio, agosto e novembro. Mais uma. Agora é uma emenda do ilustre deputado Selim do Sintrocel. Acrescente-se onde convier. Altera o artigo 4º da Lei nº 21.167, de 2014, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 4º. Fica instituída gratificação por atividades de gestão de saúde para os servidores de cargo de provimento efetivo das carreiras de auxiliar de apoio à gestão e atenção à saúde, técnico de atenção à saúde, técnico de gestão da saúde, analista de atenção à saúde e especialista em políticas e gestão de saúde, a que se refere o inciso 1º do artigo 3º da Lei nº 15.462, de 2005. O valor da gratificação, parágrafo 1º, o valor da gratificação de que trata o capítulo correspondente aos seguintes percentuais dos vencimentos básicos do cargo de provimento efetivo do servidor será dois pontos. Inciso 1º, 30% no período de 1º de julho de 2013 a 30 de junho de 2014. Inciso 2º, 40% no período de 1º de julho de 2014 a 30 de junho de 2015. Inciso 3º, 50% a partir do 1º de julho de 2015. Parágrafo 1º, parágrafo 2º, a gratificação em que se refere o capítulo integra a remuneração de contribuição de que trata o artigo 26 da Lei Complementar nº 64, de 2002, para efeito de cálculo do provento de aposentadoria e pensão. observado o prazo mínimo de percepção estabelecido no parágrafo 1º do artigo 7º da referida Lei Complementar. Deputado Celíndio Sintrossel. Deputado Alencar da Silveira, é mais uma emenda. Acrescente-se ao artigo 5º substitutivo nº 1 do projeto de lei nº 3568-2022, o seguinte inciso, inciso 7º, aos anexos 1 e 2 da Lei nº 21.334, de 26 de julho de 2014. Essa é a emenda do deputado Alencar. O deputado Virgílio Guimarães, está mais ou menos hierógrafo, está difícil de ler o nome aqui, a assinatura, mas agora deu, acrescente-se onde convier, artigo X, fica institulada a parcela complementar modulável correspondente a uma adicional acumulativa de 5,26 a ser acrescido ao índice estabelecido no capítulo do artigo 1º dessa lei. Para o único, o PCM será pago a partir da vigência da vigência da presente lei e após 1º de março de 2023 passará a ser, inciso 1, incorporada ao subsídio ao vencimento básico, caso a despesa total com pessoal no ano de 2022 não tenha cedido o limite inferior da faixa prudencial referente ao percentual da receita corrente líquida estabelecida pelo Parágrafo Único do artigo 22 da Lei Complementar 101, de 2000. Inciso 2, paga como antecipação do primeiro reajuste que venha a ser dado ao funcionalismo estadual, sendo descontado do percentual que naquela ocasião tenha sido concedido, caso a despesa total com pessoal no ano de 2022 tenha se situado dentro da faixa prudencial do percentual da receita corrente líquida prevista no Parágrafo Único do artigo 22 da Lei Complementar 101, barra 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, inciso 3º, não mais devida e sendo suspenso seu pagamento, caso se constate que em 2022 a despesa total com pessoal tenha cedido o percentual da receita corrente líquida prevista no inciso 2 do capítulo, artigo 19 da Lei Complementar, número 101, barra 2000. Deputado Virgílio Guimarães. Mais uma do deputado Virgílio Guimarães. Acrescente-se onde convier ao artigo 5º, acrescente-se ao artigo 5º, onde convier o seguinte inciso. Artigo 5º, a gratificação de incentiva à produtividade dos profissionais de engenharia e arquitetura no âmbito do Departamento de Edificações, Estrada e Rodagem do Estado de Minas Gerais, do DR, de que trata o artigo 47 da Lei 20.748, de 25 de junho de 2013. Virgílio Guimarães, essa proposta já tem sido superposta por outros, que tratam do mesmo assunto, assim como outras que estão acontecendo aqui. Deputado Bosco, desse ao artigo 11, a seguinte redação, artigo 11, Ficam revogados, parágrafos 1º, ao 3º do artigo 6º da Lei 23.630, de 2 de abril de 2020. Deputado Bosco. Mais uma emenda. Doutor Jean Freire. Acrescente-se onde convier. Acrescente-se onde convier. Primeiro artigo aqui. Fica instituído abono a ser pago aos servidores do Grupo de Atividade da Saúde, de que trata a Lei 15.462, de 2005, denominado abono SUS, no valor de R$ 2.000, a ser pago em quatro parcelas consecutivas de R$ 500. Deputado Dr. Jean Freire. Acrescente-se onde convier. Aqui é da deputada Ione Pinheiro, essa emenda. Artigo X. Acrescente-se onde convier. A revisão dos vencimentos e subsídios aplicam-se por princípio de paridade aos inativos e pensionistas, que assim possui esse direito nos termos da legislação previdenciária respectiva. Isonomia entre ativos e inativos. Está bom, agora mesmo é. Eu passo, está. Deputado Noraldino Júnior. Essa é do deputado Noraldino Júnior. Acrescente-se onde convier. Artigo X. Ao grupo de atividade de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, que trata a lei nº 15.461, de 13 de janeiro de 2005, será paga em seis prestações os valores deduzidos pelo Estado pela incidência do fator redutor da gratificação, descolaridade, desempenho e produtividade individual e institucional. previsto no parágrafo 4º do artigo 2º da Lei nº 17.717, de 2008, desde sua revogação pela Lei nº 19.973, de 27 de janeiro de 2011. Parágrafo 1º. O pagamento da primeira parcela deverá ser realizado em até 30 dias após a data da publicação desta lei. Parágrafo 2º. Os valores deduzidos serão corrigidos pelos índices de atualização monetária vigentes à data do pagamento. Deputado Noraldino. Deputado João Magalhães. Ilustre deputado João Magalhães, que muito contribui aqui para os nossos trabalhos. Acrescente-se onde convier. Artigo X. Ficam incorporados ao vencimento básico dos servidores da carreira de especialistas em políticas públicas e gestão governamental 30% dos valores atuais da gratificação de desempenho e produtividade individual, a qual será atribuída mensalmente aos servidores em efetivo exercício em função do produto entre os critérios previstos no artigo 16 da lei 13.085 de 31 de dezembro de 1998 e a razão entre o numerador anualmente atualizado correspondente ao primeiro quartil dentre os valores aferidos nos últimos quatro exercícios imediatamente anteriores ao do item referido no inciso 4 do artigo 2º da lei complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, para o Estado de Minas Gerais, constantes no último RREO de cada exercício e o denominador calculado uma vez correspondente ao primeiro quartil de primeira amostra aferida. Artigo, a seguir o outro artigo, não será aplicado, parágrafo 7º do artigo 11 da lei nº 18.974, de 29 de junho de 2010, ao primeiro ato de promoção dos servidores ocupantes do cargo da carreira de especialista em políticas públicas e gestão governamental, que ocorrer após a publicação dessa lei, com o reposicionamento do servidor em nível correspondente à integralidade de seus pontos. O deputado João Magalhães, mais outra do deputado João Magalhães, acrescente-se onde convier, acrescente-se a artigo X, a lei complementar nº 81, de 10 de agosto de 2004, passa a vigorar a crescida do seguinte artigo, fica incorporado ao vencimento básico dos cargos de procurador do Estado, 30% dos valores atuais de gratificação complementar, de produtividade, instituída pela lei 18.017, de 8 de janeiro de 2009, incidente sobre o valor da referida gratificação. Deputado João Magalhães. Mais uma emenda do deputado João Magalhães. Acrescente-se onde convier, artigo X, aos valores das tabelas de vencimento básico, de que trata, o inciso 1 e 2, do artigo 1º da lei 16.190, de 2006, e dos vencimentos dos cargos de provimento em comissão, de que trata a lei, no 6.762, de 1975, ficam incorporados o equivalente a 6.11 da gratificação de estímulo à produção individual, ponto GEP, cota GEP, e a gratificação de desempenho individual, de que trata o artigo 20 da lei 6.762, de 1975, e o artigo 17 da lei 16.190, de 2006. Parágrafo 1º, ficam extintas as parcelas de pontos GEP, cotas GEP e cotas GDI, incorporadas nos termos deste artigo. Então, ficam extintas as parcelas incorporadas nos termos deste artigo. Parágrafo 2º, o servidor aposentado, com direito à percepção de número inferior aos limites máximos dos pontos, cotas, incorporadas, perceberá o mesmo vencimento básico atribuído àqueles com direito à incorporação do limite máximo, ficando extintas, na proporção de 6.11 avos, as parcelas dos pontos, cotas ou cota a que fazem jus antes da incorporação. Esse artigo entrará em vigor a partir de 1º de junho de 2022. Então, deputado João Magalhães, aqui tem mais um. Deputado João Magalhães, acrescente onde convier ao vencido no 1º turno. Artigo aqui, X, além do disposto no artigo 1º, será aplicado ao subsídio e ao vencimento básico dos servidores públicos, civis e militares, da administração direta, autarca fundacional do Poder Executivo, índice de 7,77% nos termos do inciso X, no inciso X, do capítulo e do artigo 37 da Constituição da República e do artigo 24 da Constituição do Estado, a partir de 1º de abril de 2022. João Magalhães, agora vem da deputada Andréia de Jesus, é uma emenda aqui dela. Lúcia, deputada Andréia de Jesus. Acrescente onde convier. Ficam rejeitados os valores das tabelas de vencimento dos cargos das carreiras de grupo de atividades da saúde, de que trata a lei 15.462, de 13 de janeiro de 2005, em 32,6... não, ficam rejeitados, desculpa, ficam reajustados os valores das tabelas, reajustados, os valores das tabelas de vencimento dos cargos da carreira do grupo de atividade da saúde, de que trata a lei 15.462, de 13 de janeiro de 2005, em 32,6%, em decorrência das perdas inflacionárias sofridas pela categoria, no decorrer do último decênio, com efeitos retroativos a janeiro de 2002. Então, isso aqui é reajuste. Agora tem uma emenda conjunta aqui do deputado delegado Eli Grillo, do deputado coronel Sandro, da deputada delegada Sheila e do deputado Sargento Rodrigues. Altera a redação do inciso 13 do artigo 3º do substitutivo número 1 ao PL 3568-2022, para contemplar as carreiras de auxiliares administrativos da Polícia Militar, de assistente administrativo da Polícia Militar, de analista de gestão da Polícia Militar, de professor da educação básica da Polícia Militar e de especialista em educação básica da Polícia Militar. Desse ao inciso 13 do artigo 3º do substitutivo número 1 ao PL 3568-2022, a seguinte redação, inciso 13 do grupo de atividades de defesa social de que trata os incisos 1 a 10 e incisos 17 do artigo 1º da lei 15.301 de 2004. Então, esse aqui é esse conjunto de deputados que assinam essa emenda. Tem mais aqui uma outra emenda conjunta dos deputados Cristiano Silveira, deputado Betão, André de Jesus, Celindo Cintrocel, doutor Jean Freire, Elismar Prado, professor Cleiton, Martim Lemos, deputado Martim Lemos, deputado Ulisses Gomes. Acrescente-se onde convier, artigo X aqui, acrescente-se ao artigo 189 da lei 22.257, 27 de julho de 2016, o seguinte, parágrafo único, artigo 189, parágrafo único, farão jus à ajuda de custo prevista no capítulo dos servidores em gozo de licenças e afastamentos equiparados ao efetivo exercício pela legislação. Essa é outra. Acrescente-se onde convier, essa aqui é outra emenda assinada pelos deputados André Quintão, Betão, deputado Betão, deputado doutor Jean Freire, deputado Marquinhos Lemos, deputado Beatriz Serqueira, deputado Cristiano Silveira, deputado Lenin, deputado Ulisses Gomes. Em conjunto, da bancada do PT, acrescente-se onde convier. Fica incorporada ao vencimento básico dos ocupantes de cargo de provimento efetivo e aos detentores de função pública da carreira de pesquisador em ciência e tecnologia da Fundação João Pinheiro, pertencentes ao grupo de atividade de ciência e tecnologia do Poder Executivo, a partir de 1º de abril de 2022, a parcela fixa de gratificação de incentivo à pesquisa e à docência, a que se refere o artigo 1º da Lei nº 20.591, de 28 de dezembro de 2012. Parágrafo único, em decorrência da incorporação, a que se refere o CAPT, fica extinta a parcela fixa da gratificação de função de incentivo à pesquisa e à docência. A seguir, outro artigo, fica incorporado ao vencimento básico dos ocupantes de cargo de provimento efetivo e dos detentores de função pública das carreiras de auxiliar técnico e gestor em atividades de pesquisa e ensino da Fundação João Pinheiro, pertencentes ao grupo de atividades de ciência e tecnologia do Poder Executivo, a partir de 1º de abril de 2022, a gratificação de função de pesquisa e ensino, a que se refere o artigo 2º da Lei nº 20.591, de 28 de dezembro de 2012, no valor de R$ 1.750, equivalente à média dos valores estabelecidos no anexo terceiro desta mesma lei. A seguir, outro artigo, fica revogado o parágrafo 1º do artigo 6º da Lei nº 20.748, de 25 de junho de 2013. Vamos ver aqui qual é o próximo, os autores. Aqui também tem um conjunto de deputados apresentando uma outra proposta de emenda. E esses deputados a seguir são Beatriz Serqueira, Ana Paula Siqueira, deputado Alencar da Silveira, deputado André Quintão, deputada André de Jesus, deputado Betão, deputado Celíndio Sintocel, deputado Charles Santos, deputado Cleitinho Azevedo, deputado Cristiano Silveira, deputado Doutor Jean, deputada Delegada Sheila, deputado Eli Grilo, deputado Elismar Prado, deputado Inácio Franco, deputado Aleninha, deputado Marquinhos Lemos, deputado Oswaldo Lopes, deputado Mauro Tramonte, deputado professor Cleiton e deputado Ulisses Gomes. Esse conjunto de deputados apresenta essa proposta de emenda. Acrescente onde convier. Ficam reajustados os valores das tabelas de vencimento dos cargos, das carreiras do grupo de atividades de educação básica do Poder Executivo, da Lei nº 15.293, de 15 de agosto de 2004, os cargos de provimentos em comissão de diretor de escola e de secretário e escola de que trata os artigos 26 da Lei nº 15.293, de 15 de agosto de 2004, e as gratificações de função de coordenador de escola, de coordenador de posto de educação continuada, PECOM, prevista aos incisos 2º e 3º do artigo 29 da Lei nº 15.293, de 15 de agosto de 2004. Para inciso 1, 12,84% em decorrência de atualizações do valor do Piso Salarial Profissional Nacional dos Professores da Educação Básica do ano 2020, de que trata a Constituição Estadual com efeitos financeiros retroativos a 2020. Inciso 2º, 4,17% em decorrência de atualização do valor do Piso Salarial Profissional Nacional dos Professores de Educação Básica e do ano 2019, de que trata a Constituição Estadual, com efeitos financeiros retroativos a janeiro de 2019. Inciso 3º, 6,81% em decorrência de atualização do valor do Piso Salarial Profissional Nacional dos Profissionais de Educação Básica do ano 2018, que trata a Constituição Estadual com efeitos financeiros retroativos a janeiro de 2018. Então, aqui, este está fazendo um retroativo a 2018. inciso 4º, 7,65% em decorrência de atualização do valor do Piso Salarial Profissional Nacional de Profissionais da Educação Básica do ano 2017, de que trata a Constituição Estadual com efeitos financeiros retroativos a janeiro de 2017. Parágrafo 1º, fica estabelecido que os percentuais previstos nos incisos 1, 2, 3 e 4 deste artigo incidirão cumulativamente nas tabelas de vencimento vigente à época. Parágrafo 2º, o dispositivo desse artigo, o disposto nesse artigo, aplica-se aos pensionistas e servidores inativos que fizerem jus à paridade nos termos da legislação vigente, aos detentores de cargos convocados para funções de magistério nos termos do artigo 122 da Lei nº 7.109, de 13 de outubro de 1977, aos detentores de cargos contratados nos termos da Lei nº 23.750, de 23 de dezembro de 2020, cujos proventos ou cuja remuneração tiverem como referência os valores aplicáveis às carreiras do Grupo de Atividade de Educação Básica do Poder Executivo, de que trata a Lei nº 15.293, de 2004. Assino essa proposta de emenda, deputada Beatriz Sequeira, deputada Ana Paula Sequeira, Alencarda Silveira, deputada Andréa Silveira, deputada Andréa Quintão e também deputada Andréa de Jesus, deputada Betão, deputada Celino Sintocel, deputado Charles Sanz, deputado Cristiano Silveira, deputado Cleitinho Azevedo, deputado Delegado Eligrilo, deputado Doutor Jean Freire, Elismar Prado, Inácio Franco e é por aí. Então, mais essa emenda. Mais uma. Eu vou pedir ao deputado coronel Sandro que faça a leitura das que restam aqui para esclarecer o público. Com prazer, senhor presidente. Proposta de emenda número 37, acrescente-se onde convier, ficam reajustados os valores das tabelas de vencimento dos cargos das carreiras do Grupo de Atividades da Educação Básica do Poder Executivo, da Lei nº 15.293, de 15 de agosto de 2004, os cargos de provimento em comissão de diretor de escola e secretária, escola de que trata o artigo 26 da Lei nº 15.293, de 15 de agosto de 2004, e as gratificações de função de coordenador de escola e de coordenador de posto de educação continuada, PECOM, prevista nos incisos 2 e 3 do artigo 29 da Lei nº 15.293, de 15 de agosto de 2004. Inciso 1, 33,24% em decorrência de atualização do valor do piso salarial nacional dos profissionais da educação básica do ano de 2022, que trata a Constituição Estadual com efeitos financeiros retroativos a janeiro de 2002. Parágrafo único disposto nesse artigo aplica-se aos pensionistas e servidores inativos que fizerem jus à paridade nos termos da legislação visente aos detentores de cargos convocados para funções de magistério nos termos do artigo 122 da Lei nº 7.109, de 13 de outubro de 1977, aos detentores de cargos contratados nos termos da Lei nº 23.750, de 23 de dezembro de 2020, cujos proventos ou cuja remuneração tiverem como referência os valores aplicáveis às carreiras do Grupo de Atividades de Educação Básica do Poder Executivo de que trata a Lei nº 15.293, de 2004. Sala de Comissões, 28 de março de 2022. Acrescente-se proposta de emenda nº 38. Acrescente-se onde convier, ficam anistiadas as ausências ao trabalho dos servidores ocupantes dos cargos de carreira do Grupo de Atividades de Educação Básica do Poder Executivo de que trata a Lei nº 15.293, de 2004, incluindo os detentores de cargos temporários nos termos da Lei nº 23.750, de 23 de dezembro de 2020, ou convocados para funções de magistério nos termos do artigo 122 da Lei nº 7.109, de 13 de outubro de 1977, em razão de movimento grevista no ano de 2022, ficando garantido que tais ausências 1. não acarretarão conceitos negativos ou qualquer prejuízo na avaliação de desempenho do servidor. 2. não serão computadas para o percentual de infrequência que pode aquasenar a exoneração do servidor em estágio probatório. 3. não representarão a dispensa de servidores contratados temporariamente ou convocados para as funções do magistério. 4. não representarão exoneração de servidor ocupante de cargo comissionado de livre nomeação ou exoneração. 5. não configurarão abono de cargo, inassiduidade, desíde ou infração disciplinada do servidor, nem ensejarão instauração de processo administrativo ou sindicância. 6. não implicarão a perda de direito às férias, prêmios e adverb. 7. não acarretarão prejuízo na contratação temporária ou na convocação para as funções do magistério, na distribuição de turmas e na contagem de tempo de serviço para aposentadoria e aquisição de férias regulamentares. Não ensejarão a aplicação de qualquer tipo de penalidade na vida funcional do servidor, não acarretará desconto salarial, serão lançadas como... É isso mesmo? Serão lançadas como falta grave. Parágrafo único. A autoridade competente procederá à revisão dos processos administrativos e ou sindicatos já aplicados e dos que estão em andamento em decorrência do movimento de greve. 28 de março de 2022. Deputada Beatriz Serqueira e outros, assinam. Proposta de emenda número 39. Acrescente-se onde convier. Fica o Poder Executivo autorizado a incorporar ao vencimento básico dos servidores públicos pertencentes ao Grupo de Atividades de Seguridade Social de que trata a lei número 15.465, de 13 de janeiro de 2005, a ajuda de custo pelas despesas de alimentação, que se refere ao artigo 189 da lei número 22.257, de 2016, que estabelece a estrutura orgânica da administração pública do Poder Executivo e das outras providências. Parágrafo único. O valor da referência para a incorporação de que trata o artigo 1º será a tabela de vencimentos vigente até a data da publicação dessa lei. Sala de comissões, 28 de março de 2022. Deputada Beatriz Serqueira e outros. Proposta de emenda número 40. Acrescente-se onde convier. Fica o Poder Executivo autorizado a incorporar ao vencimento básico dos servidores públicos pertencentes ao Grupo de Atividade da Saúde que trata a lei 15.462, de 2005, a ajuda de custo pelas despesas de alimentação, que se refere ao artigo 189 da lei número 22.257, de 2016, que estabelece a estrutura orgânica da administração pública do Poder Executivo e das outras providências. Parágrafo único. O valor de referência para a incorporação de que trata o artigo 1º será a tabela de vencimentos vigente até a data da publicação dessa lei. Sala de comissões, 28 de março de 2022. Deputada Beatriz Serqueira e outros. Proposta de emenda número 41. Acrescente-se onde convier. Os limites de pontos GEP definidos no inciso 4 do artigo 10 do decreto número 46.283, de 2013, bem como o limite de cota GEP prevista no inciso 4 do artigo 5º do decreto 46.284, de 2013, referente à gratificação de estima à produção individual GEP, de que trata o artigo 20 da lei 6762,75, e 5 ficam reduzidos em 50%. Parágrafo 1º. A diferença de 50% apurada pela redação determinada por este artigo será incorporada nas tabelas de vencimento básico que tratam o inciso 1 do artigo 1º da lei nº 16.190, após aplicado o índice de reajuste geral concedido aos servidores públicos estaduais na data de edição dessa lei. Parágrafo 2º. Aplique-se o disposto no CAPT, seu parágrafo 1º, a gratificação de desempenho individual GTI, previsto no artigo 17 da lei 16.190, de 2006, Sala de Comissões, 29 de março de 2022, deputado Ulisses Gomes e outros. Proposta de emenda 42. Acrescente-se onde convier o subsídio e o vencimento base dos servidores públicos, civis e militares a que se refere aos incisos 13 e 17 do artigo 3º. Ficam revistas em 14% nos termos do inciso 2 do artigo 37 da Constituição da República a partir de 1º de julho de 2022. Sala de Comissões, 29 de março de 2022. Deputado Eli Grilo. E outros. Acrescente-se onde convier. Será assegurado o recebimento de auxílio social em três parcelas, cada qual correspondente a 40% da remuneração básica do soldado de primeira classe, que serão pagas nos meses de maio, agosto e novembro, aos inativos e pensionistas das seguintes categorias. dos militares do Estado, do quadro específico de provimentos efetivos da Polícia Civil, da carreira de agentes de segurança penitenciária instituída pela lei nº 14.695, de 30 de julho de 2003, da classe de cargo de agentes de segurança penitenciária, de que trata o artigo 6º da lei nº 3.720, de 27 de setembro de 2000, da carreira de agentes de segurança sócio-educativo, instituído pela lei nº 15.302, de 10 de agosto de 2004. Deputado Sargento Rodrigues, Coronel Sando, Deputado Eli Grilo. Proposta de emenda nº 44, acrescenta-se o inciso 5 do artigo 8º, aos servidores pertencentes ao grupo de defesa social de que trata os incisos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 17 do artigo 1º da lei 15.301, de 2004. Deputado João Leite. Proposta de emenda nº 45, acrescenta-se ao artigo 32A da lei delegada 37, de 1989, que se refere ao artigo 8º do vencido no primeiro turno, o seguinte inciso 5 do grupo de defesa social de que trata os incisos 1, 2, 3 e 7 do artigo 1º da lei nº 15.301, de 2004. Deputado Sargento Rodrigues, Coronel Sando e Deputado Eli Grilo. Acrescenta-se proposta de emenda nº 46, acrescenta-se ao artigo 32A da lei delegada nº 37, de 1989, que se refere ao artigo 8º do vencido em primeiro turno, no inciso 5. Acrescente-se ao artigo... da lei delegada nº 37, de 1989, a que se refere ao artigo 8º do vencido no primeiro turno, o inciso 5, com a seguinte redação. Inciso 5 do grupo de defesa social de que tratam os incisos 1 a 10 e 17 do artigo 1º da lei nº 15.301, de 2004. Deputado Eli Grilo. Proposta de emenda nº 47. Acrescente-se onde convier. Será assegurado o recebimento de auxílio social em três parcelas anuais, cada qual correspondente a 40% da remuneração básica do soldo de primeira classe, que serão pagas nos meses de maio, agosto e novembro, aos inativos e pensionistas das carreiras dos militares do quadro específico de provimento efetivo da Polícia Civil, da carreira de agente de segurança penitenciária, instituída pela lei nº 14.695, da classe de cargos de agente de segurança penitenciária, de que trata o artigo 6º da lei nº 13.720, de 2002, da carreira de agente de segurança sócio-educativo, instituído pela lei nº 15.302, de 2004, do grupo de defesa social de que tratam os incisos 1 a 10 e 17 do artigo 1º da lei nº 15.301, de 2004, sala de comissões, 29 de março de 2022. Deputado Eli Grilo. Proposta de emenda nº 48, acrescenta-se onde convier, altera o artigo 4º da lei nº 21.167, de 2014, que passa a vigorar com a seguinte redação. Fica instituída a gratificação por atividade de gestão da saúde, gages para os servidores de cargo de provimento efetivo das carreiras de auxiliar de apoio à gestão e atenção à saúde, técnico de atenção à saúde, técnico de gestão de saúde, analista de atenção à saúde, especialista em políticas e gestão de saúde, que se refere ao incisos 1 do artigo 3º da lei nº 15.462, de 2005. O valor da gratificação de que trata o CAPT corresponderá aos seguintes percentuais de vencimento básico do cargo de provimento efetivo do servidor. 30% no período de 1 de julho de 2013 a 30 de junho de 2014. 40% no período de 1º de julho de 2014 a 30 de junho de 2015. 50% a partir de 1º de julho de 2015. Parágrafo 2º. A gratificação que se refere ao CAPT integra a remuneração de contribuição de que trata o artigo 26 da lei complementar nº 64, de 2002, para efeito de cálculo dos proventos da aposentadoria e pensão observado o prazo mínimo de percepção estabelecido no parágrafo 1 do artigo 7º da referida lei complementar. Sala de reuniões. Sala da comissão. 29 de março de 2022. Deputado Celinho do Sintrocel. Proposta de emenda nº 49. Acrescente-se onde convier, fica criado o auxílio alimentação aos profissionais de saúde que integra o grupo de atividades de saúde que trata a lei nº 15.462, de 13 de janeiro de 2005. Parágrafo único. O de auxílio alimentação de que trata o CAPT desse artigo será de R$ 500,00 e reajustado nos mesmos parâmetros de dados que é o vencimento base da categoria citada no CAPT de acordo com regulamentação do Poder Executivo. Sala de comissões. 29 de março de 2022. Deputado Dr. Paulo. Acrescente-se onde convier, fica criado o auxílio alimentação aos profissionais de educação básica que integram o grupo de atividade de educação básica de que trata a lei nº 15.293, de 5 de agosto de 2004. Parágrafo único. O de auxílio alimentação de que trata o CAPT desse artigo será de R$ 500,00 e reajustado nos mesmos parâmetros de dados que é o vencimento base da categoria citada no CAPT de acordo com a regulamentação do Poder Executivo. Sala das comissões. 29 de março de 2022. Deputado Dr. Paulo. Nós vamos passar para a fase de discussão do projeto, como um todo. Então, pela ordem de inscrição, aqui tem uma recomendação de que cada um terá cinco minutos para discutir, às vezes necessário mais um minuto, dois de tolerância, e pedimos que não excede a mais de sete minutos, no máximo, conforme o regimento interno, é cinco minutos, mas vamos dar mais dois minutos de tolerância conforme o regimento interno e porque está em regime de urgência. Então, o primeiro a falar é o deputado Coronel Sandro, com muita honra. Ajuda. Senhor presidente, prometo não exceder o prazo estabelecido. Eu quero cumprimentar todos os deputados da comissão e os demais deputados também que não fazem parte da comissão e estão aqui presentes. E agradecer em especial o deputado Guilherme da Cunha, que hoje é o meu cameraman aqui. Obrigado, Guilherme. E um cumprimento muito especial aos presidentes, representantes de entidades de classe, das forças de segurança pública, da minha polícia militar, do bombeiro militar, da polícia penal, polícia civil, agentes sócio-educativos e pessoal administrativo. Não vou me alongar. Olha, hoje nós estamos chegando quase que à reta final de uma caminhada que começou em 2019. Com muita dificuldade, dez meses de negociação, nós chegamos a um acordo com o governo. E, infelizmente, ao final daquele acordo que resultou em votações na Assembleia, aprovando o que tínhamos combinado, duas parcelas daquilo que estava proposto, que seriam uma de 13%, mais uma de 12% e outra de 12% para esse ano, essas duas parcelas não foram honradas pelo governo. Naquela oportunidade, aqui na Assembleia, o projeto de lei encaminhado pelo governador Romeu Zema tratava exclusivamente de recomposição salarial das Forças de Segurança Pública. Não havia a inclusão de nenhuma outra categoria naquele momento. Então, nós não podemos nos esquecer que, infelizmente, também, nessa Casa, naquele momento, lá em 2020, com as emendas de outros segmentos do funcionalismo, vou repetir mais uma vez, não que não merecessem. Todo o segmento do funcionalismo merece sua recomposição salarial. Mas aquele não era o momento. E nós temíamos que aquelas intervenções pudessem prejudicar a nossa recomposição negociada exaustivamente durante dez meses. E, bingo, foi o que aconteceu. Eu faço isso só para mero registro, porque muitas categorias reclamaram que deputados aqui foram contra a recomposição prevista para eles. Não foram. Não foram. A emenda era estranha ao projeto que tratava de recomposição da segurança pública e serviu para nos atrapalhar. E já dizia eu, naquela oportunidade, que, quando o governo encaminhasse qualquer proposta de recomposição salarial para quaisquer dos segmentos do funcionalismo público, falo em especial a educação, eu votaria a favor. Como, quando chegar no plenário, eu votarei a favor. Feitos esses esclarecimentos, eu quero agradecer o relator por ter acatado as emendas de consenso da segurança pública. E nós não mudamos, uma vírgula do que reivindicamos desde 2019. Ou seja, fazíamos a defesa de que não vincularíamos o voto da recomposição ao regime de recuperação fiscal, dizíamos que defenderíamos, enquanto tivéssemos força, a paridade entre servidores ativos e veteranos aposentados e ainda os que estão trabalhando, e defenderíamos, até o fim, aquele acordo e as parcelas que não foram honradas pelo governo. Então, hoje, nós temos acatadas aqui pelo relator, o deputado Eli Tarquin, a quem eu cumprimento mais uma vez e agradeço, aquilo que nós achamos que seja justo e coerente e que dá à nossa luta nesses três anos e meio legitimidade. Porque não pedimos privilégios, não mudamos o que reivindicávamos, mantivemos a coerência e agora chegamos aqui prontos para que seja aprovada na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária em segundo turno, na proposta de substitutivo do relator, aquilo que nós reivindicávamos. Com a lembrança de que fica mantido tudo o que o governo já propôs. Já está conquistado ou já está aceito e contabilizado. Não mudaremos, mas acrescentamos o que achamos que seja justo para as forças de segurança pública do Estado de Minas Gerais. Da mesma maneira, como foram acatadas acatadas emendas que melhoram a remuneração também dos demais servidores, em especial o da educação e os nossos professores de Minas Gerais, a quem nós temos muito respeito e honramos sempre que estamos nessa tribuna. Dito isso, senhor presidente, eu encerro a minha fala pedindo aos deputados que aprovem aquilo que está proposto no substitutivo apresentado pelo relator, não que seja o ideal, mas a política nos coloca, às vezes, diante dessas situações. É a arte do possível. Não depende só de mim, não depende individualmente de nenhum dos deputados, depende de um conjunto que vai votar. Eu peço a esse conjunto que aprove esse substitutivo. E, em plenário, nós vamos para mais uma etapa, mais uma batalha dessa guerra a qual nós nos entregamos de corpo, alma e coração. E com muito respeito às forças de segurança pública do Estado de Minas Gerais, a quem eu rendo a minha continência. Obrigado, senhor presidente. A seguir, com a palavra o deputado doutor Eli Grilo. Senhor presidente, me permite uma questão de ordem? Pois não. Não, aqui na ordem. Espera aí. Não, não, senhor presidente. É questão de ordem. Certo. Eu já tinha chamado o deputado doutor Eli Grilo. Se ele não estiver presente, você vai pela ordem. Não, não. Não estou pedindo para inverter a ordem, presidente. É uma questão de ordem. A discussão... Faça a sua questão de ordem. Muito obrigado, senhor presidente. A discussão, uma vez iniciada, ela é do parecer e também das emendas. A discussão é única. Mas, até o presente momento, nós ainda não sabemos qual o parecer de vossa excelência sobre as emendas apresentadas. A gente não sabe se o relator está acatando, está rejeitando as emendas que foram lidas agora para a gente. E nem as razões para acatamento. Nós vamos apenas cumprir a nossa missão aqui dizendo das emendas que foram rejeitadas e que foram aprovadas. Sim, a gente precisa saber quais são. A última que chegou agora, 51, será aprovada. Do deputado Cássio Soares e outro conjunto de deputados. Sim, porque a gente precisa saber quais são as emendas que estão sendo acatadas e rejeitadas. É no final da discussão que nós vamos falar quais são as emendas aprovadas e não aprovadas. Não é assim. Certo? Não é assim. Aí você... Porque, a partir da discussão, logicamente, o autor pode esclarecer. A gente abre o espaço. Aqui é um momento de discussão. Viu? Deputado Eli Grilo, com a palavra. Na sua ausência, nós vamos colocar o nome dele para a posteriori, dos outros que estão inscritos. E passo a palavra ao ilustre deputado Sargento Rodrigues. A seguir, deputado, na inscrição aqui, deputado Guilherme da Cunha. Deputado Sargento deixou para depois. Se a V. Exª quiser fazer uso da palavra, depois também. Pois não. Então... O que mais? Eu sei, sei, acabou. Não sei. Quem vai explicar? Não vai explicar. Eu sei. Já está conto. Já está conto. Já está conto. Já está conto. Tranquilo. Agora, quer dizer... Vamos entrar, então, já. Não tem mais inscrição. Não tem mais inscrição. Deputado Deligrilo, estamos te aguardando há cinco minutos, porque é muito importante a sua fala. Bom dia a todos. Primeiro, pedir desculpa e agradecer ao presidente pela paciência, mas, infelizmente, tem hora que o nosso tempo fica muito difícil. Sabe, presidente, senhoras e senhores deputados, eu passei esses dias analisando a questão de muitos funcionários públicos que merecem, que deveriam ter recebido uma atenção especial do governo. não receberam. Não receberam. Ontem eu estive em alguns sistemas prisionais aqui da cidade e o que eu pude ver foi que o administrativo da Polícia Penal ganha menos que o administrativo da Polícia Civil. E o administrativo da Polícia Civil também ganha menos que o administrativo da Polícia Militar e que deveriam todos ganhar da mesma forma. Eu analisei também, doutora Camille, que o administrativo da Polícia Penal, muitos deles, ou quase a maioria, ganha menos de R$ 1.500. Não tem um vale-transporte, não tem um vale-refeição, não tem nenhum abono. E quando vem agora o abono, que é o que nós chamamos de abono-fardamento, poderia ir sim em outra nomenclatura, não atende nenhum servidor administrativo. Olha, como que um policial penal que trabalha lá no sistema vai olhar o companheiro dele que está lá ajudando, que é o policial, que é o administrativo, recebendo, eu vi ontem, contra cheques, Zé Maria, R$ 983,00, recebendo R$ 983,00, deputada Laura Serrano. E aí vem os meus companheiros aqui, que poderia ter tido uma sensibilidade, poderia ter tido uma paciência, e olhar com mais carinho para esses que estão lá embaixo, que estão lá na base, que precisam da nossa atenção. Então, eu gostaria de dizer que mesmo com a rejeição da nossa emenda, com o não recebimento da nossa emenda, nós iremos insistir com ela lá no plenário, porque eu entendo que eles precisam disso. Nós não vamos falar nem no que o policial penal recebe como alimentação. Quem já foi no sistema prisional, como eu, trabalhei no sistema prisional e vi qual alimentação que o policial penal recebe no presídio. É a mesma do preso. Onde nós vamos chegar? Que país é esse que o cara que está trabalhando, está trabalhando, mantendo o sistema carcerário ali sem vulnerabilidade, come a mesma alimentação do que está cumprindo pena, que cometeu um crime aqui fora. Então, gente, ou nós resolvemos os problemas, ou nós vamos conviver com eles de uma forma muito triste, muito triste. Nós trabalhamos para que a educação também tenha a sua consideração, o seu respeito, porque eu entendo e eu costumo dizer e pensar de que segurança pública, que é o que todos nós aqui vivemos, ela não é só um contexto de prender e soltar. Nós, para melhorarmos o índice da criminalidade, baixarmos isso, nós temos que melhorar a educação, porque só ela vai nos ajudar lá na frente. Então, por isso, eu quero dizer, seu presidente, que embora tenha sido rejeitada a nossa emenda, nós iremos insistir com ela no plenário e peço para contar com o apoio de todos os colegas. Deputada Laura, Roberta Andrade, Elita Aquino, Sargento Rodrigues, Ulisses, Cá Soares, Beatriz, Coronel Sandro, porque nós não podemos olhar para o nosso semelhante, que vive com R$ 983,00 e que não recebe um abono para comprar uma comida, para pegar um ônibus. Olha, infelizmente, foi uma semana difícil para todos nós, todos. Mas eu não quero, eu não quero aqui continuar lá no plenário dessa Casa como deputado sem ter a chance de melhorar a vida das pessoas. Acho que nós precisamos fazer isso. A oportunidade que nós temos são essas as oportunidades. Então, eu gostaria, seu presidente, de dizer que mesmo com essa rejeição, nós iremos continuar em busca do apoio, não só para os administrativos, mas também para todos os policiais da base e a educação. Todos terão o meu voto, o meu voto a favor. Eu acho que chegou o momento do investimento ser também nas pessoas. Não é hora de investir somente no setor empresarial, nas estradas. As estradas precisam, sim, e nós precisamos disso. Mas, o ser humano que trabalha, que presta serviço, precisa ser reconhecido. E é isso que nós vamos fazer. Muito obrigado, seu presidente. Segue, né? Não, segue. Me dá, agora. Ah, o sargento vai falar agora. O sargento. Com a palavra do deputado sargento Rodrigues, que... Depois encerrou, né? Depois encerrou? Não, depois o senhor vai se suspender. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, público que nos assiste pela TV Assembleia, senhor presidente, eu diria que hoje é um dia muito especial, porque hoje nós estamos aqui fazendo todo o esforço para convergir as mais diversas formas de pensamento do parlamento, seja de todas as correntes e pensamento partidário, no intuito de tentar ajudar o máximo os servidores públicos de Minas Gerais, já que o governador Romeu Zema se mantém intransigente o tempo todo em dialogar com todo o conjunto de servidores públicos, civis e militares do Estado de Minas Gerais. E aí, presidente, eu quero aqui agradecer o empenho de V. Exª enquanto relator, de uma paciência, de uma capacidade de nos ajudar a fazer essa interlocução. Então, quero aqui ressaltar o empenho e o papel importantíssimo do deputado Elita Arquínio em tentar encontrar o ponto de convergência em todos nós. Quero agradecer aqui a presença do líder Cárcio Soares, também que tem nos ajudado. Quero agradecer que não está presente, mas está nos acompanhando o deputado André Quintão, líder do bloco da oposição, que também participou ativamente para costurar o que é possível. Porque na política muitas vezes a gente quer algo, mas a gente tem que saber o que é possível fazer. E nós que iniciamos, presidente, uma luta, uma campanha salarial pela valorização dos profissionais de segurança pública em fevereiro de 2019, encerramos assinando uma ata, ou, aliás, achamos, e aqui eu falo diante de todos os presidentes, sindicatos, associações da segurança pública, das nossas forças, diretores que aqui nos acompanham, achamos que tinha encerrado a negociação no dia 22 de novembro de 2019. Mas, pasmem, senhores e senhoras, o governador do Estado que assinou a ata, um documento público, mentiu e descumpriu o acordo. E, pior, veta duas parcelas de algo que ele tinha feito, o próprio secretário de Planejamento e Gestão, fazer o cálculo com todos nós à mesa de negociação. Mas nós não desistimos, nós continuamos unidos, permanentemente, lutando em defesa da classe da segurança pública. e hoje, presidente, nós temos aqui um projeto que não retrata aquilo que nós gostaríamos, que é o que já está garantido, que é os 10.06, retroagindo a janeiro de 2022, mais os três abonos, os três abonos que já está garantido aos integrantes da ativa. Quanto a esse aspecto, eu quero tranquilizar aqui a todos os integrantes da ativa, e se está assegurado, a formatação do texto aqui elaborado pelo relator em nada prejudica os 10.06 a todos os servidores públicos, civis e militares, e também os três abonos já garantidos. Mas nós insistimos com o relator, com os líderes, com o apoio dos nossos sindicatos e associações e conseguimos, dentro do possível, emplacar mais duas emendas, que é 14%, mais 14%, que concretiza o valor total daquela negociação que o governador Romeu Zema Ruel acorda, descumpriu sua palavra e também criamos aqui, sugerimos a criação do auxílio social para os pensionistas inativos das forças de segurança, os veteranos. Por quê? Porque há um precedente, doutor Elegrilo, em duas leis, tanto do MP quanto do judiciário. portanto, não há óbvio em amparo legal para a matéria. Mas eu quero aqui dizer o seguinte, colegas, deputados, que apresentaram emendas aqui, eu quero destacar a deputada delegada Cheira, o deputado Mauro Tramonte, emendas que diz respeito a algo que a classe tem cobrado o tempo todo. E eu disse que, olha, não serei eu a apresentar a emenda, mas se ela for apresentada, será defendida por mim. Como eu voto aqui hoje, como eu tenho direito a voto, nós votaremos favoráveis às emendas aqui de forma especial que trata do auxílio alimentação apresentado por esses parlamentares. Essas emendas, elas serão votadas e elas terão o meu voto, mas nós continuamos firmes defendendo a integralidade com a paridade, porque é aquilo que nós plantamos desde o ano de 2000, porque isso nós sabemos. à medida que o governo caminha na direção com auxílio transporte, auxílio alimentação, gratificação tal, abono tal, é o abismo salarial e, com certeza, é tudo que o governo mais quer, é tudo que os técnicos da Fazenda querem. E, antes mesmo que a gente seja contraposto aqui nessa tribuna, eu quero dizer a todos que estão assistindo nesse momento e aos presentes que nós temos diversos precedentes dessa Casa de deputados que tiveram a iniciativa de apresentar emenda com impacto financeiro, que tiveram essas emendas e esses projetos transformados em lei e estão em pleno vigor. e nós fizemos aqui pedir um auxílio da consultoria, o PL 2150 de 2020, transformado na Lei 23.750 de 2020, que dispõe sobre a necessidade e a contratação temporária, emenda de deputado, projeto de lei 1415 de 2020, transformado na Lei 23.588, que dispõe sobre a antecipação para os municípios em emergência, situação de emergência, devido às chuvas fortes, foram feitas e que emendas por diversos deputados acatados e transformados em lei. PL 2591-2021, que dispõe sobre a adoção de medidas emergenciais complementares para o enfrentamento do Estado da calamidade pública. E aí, o autor, o deputado Agostinho Patros, transformado na Lei 23.799. E, por fim, a Lei 20... o PL 2442-2021, transformado na Lei 23.801 de 2021 e, obviamente, amparada por todo o conjunto de deputados que instituiu o plano de regularização e incentivo à retomada da atividade econômica, o Recomeça Minas. Esse projeto também tinha impacto financeiro e ele foi sancionado. Então, a sanção do governador pode suprir o vício da iniciativa. mas nós vamos ver se o governador tem boa vontade, se o governador respeita os servidores de todo o seu funcionamento, seja da educação, da saúde ou da segurança, ou se ele vai persistir na intransigência e na falta do diálogo. Então, encerro aqui, presidente, agradecendo o apoio de todos os integrantes das instituições da segurança pública. Quero aqui manifestar que não só os trabalhadores de educação como da saúde terão os nossos votos, o nosso encaminhamento em plenário e terão, se o governador vetar, a nossa posição clara pela derrubada do veto e o trabalho que nós faremos com todos os deputados para que derrubem o veto. Aqui em Minas Gerais não pode ter um ditadorzinho chamado Romeu Zema. Ele tem que entender que poder foi feito, foi concebido para exercer freios e contrapesos. E é isso que nós faremos aqui no Parlamento. Por fim, dizer que as emendas número 5, 6, 7, 5, 6 e 7, 17, da delegada Cheira e do Mauro Tramonte terão o meu voto favorável para que todos os servidores da ativa integrantes da segurança pública saibam que aqui nós não votaremos nenhum tipo de projeto, nenhuma matéria contrário aos interesses de qualquer servidor público aqui do nosso Estado. Muito obrigado, presidente. Pois não. Obrigado a você. Com a palavra deputado Ulisses Gomes. para discutir. Presidente Elita Arquínio, deputadas, deputados, queria rapidamente cumprimentar todos. De forma especial, presidente, queria parabenizar a Vossa Excelência pelo trabalho que a gente sabe que não é fácil aglutinar dentro de um parecer, os legítimos interesses dos quais esses projetos aqui discutidos, sobretudo este do governo de reajuste, vem demandando das diversas categorias de servidores públicos no Estado. E dirijo a cada um dos servidores das categorias para parabenizar a mobilização de cada um em cada uma, de cada segmento, dos profissionais em todo o Estado da educação, da saúde, da segurança pública que mostraram sua força, mas, sobretudo, a sua disposição em construir um processo de diálogo que, no contraponto desse processo de mobilização em todo o Estado, nós tivemos um Estado ausente, um Estado que deu as costas, um Estado que ignorou qualquer processo de diálogo. E eu compartilho aqui, companheiros e companheiras, amigos e amigas, durante essas semanas dos quais nós, a todo momento, nos reunimos aqui na Assembleia, eu quero registrar a disposição enorme do presidente Agostinho Patrus e encontrar um caminho de diálogo e de solução para esse projeto. Junto aos líderes, eu registro aqui o amigo, o deputado Cássio Soares, querido companheiro líder do nosso bloco, André Quintão, deputado, também líder da maioria Inácio Franco, o líder Roberto Andrade, que estava aqui do bloco de governo, e mesmo na primeira das reuniões, o deputado Gustavo Valadares, mas, infelizmente, depois de uma reunião, ninguém do Estado, nem através dos seus líderes, se manifestou. Ontem à noite até comentei com o deputado Roberto Andrade o porquê disso, mas a gente ficou sem respostas, sem entender, sem minimamente compreender o porquê o Estado não dialogou, não deu uma resposta, uma proposta que fosse a pior possível para os servidores, nenhuma. Então, eu não poderia me silenciar aqui sem compartilhar essa, talvez alguns falaram, o deputado Lili está ingênuo, não conseguiu entender qual é o papel do governo do Estado nesse sentido, se não aqui lamentar num processo em que a gente entende, seja a dificuldade momentânea da conjuntura política, econômica do país, do Estado, mas o Estado que guarda dinheiro a todo momento, hoje, nas contas do Estado, é só a gente pegar a publicação de 30 de janeiro, que o Estado soltou o saldo de 31 de dezembro de 18 bilhões, nós já estamos indo para o quarto mês de arrecadação do ano, nós estamos passando a casa dos 20 bilhões de reais que o Estado guarda nas contas e a gente pega a situação dos serviços públicos em decadência, escolas sem investimento, saúde, hospitais sem investimento, estradas em todo o Estado sem manutenção e os servidores que deveriam ser valorizados, incentivados, reconhecidos em cada uma das suas áreas, dos administrativos, dos servidores da educação, em todas as áreas dos profissionais da educação, da saúde, da segurança, são ignorados. Já bastasse a falta de investimento na estrutura dos serviços públicos. não há diálogo com nenhuma categoria dos servidores. Da segurança que assina um acordo e depois é negado o cumprimento desse acordo, a educação que não cumpre o piso nacional, a saúde que nos últimos dois anos comprovou com suor, com dedicação, com empenho durante a pandemia, com vidas, a sua garra e o seu comprometimento com o serviço público, a cada servidor administrativo que cumpriu sua obrigação, o Estado, minha gente, se negou a conversar. Nós vamos ver vários discursos aqui por uma dificuldade, por outra, por opção ideológica, seja qual for, a verdade é uma só, o Estado negou dialogar. Mas cabe à Assembleia, seja através de cada um dos 77 deputados e deputadas, seja através daqueles que lideram nas comissões que passou pela Comissão de Constituição e Justiça, meus agradecimentos e reconhecimento a cada um dos deputados, na administração pública e aqui na fiscalização financeira, liderado pelo presidente Elita Arquini e orientado pelo nosso presidente Agostinho Patrus. A Assembleia cumpriu o seu papel com responsabilidade. Foram mais de 40 emendas aglutinadas aqui e acordadas em pouco mais de três ou quatro que vão ser atendidas no conjunto dos servidores. Porque é legítimo, nós poderíamos aprovar aqui, talvez, com ausência do Estado, as 44 emendas. Mas nós também temos responsabilidade de saber que o Estado não conseguirá resolver tudo do dia para a noite. Mas nós temos aqui um grande avanço de atender os profissionais da área da educação, todos eles, além daquilo que está na lei, que nós estamos votando aqui dos 10% para todos os servidores, atender o piso nacional salarial. Atender uma emenda importante também dos servidores do ensino superior de ter seu reconhecimento e sua valorização. dos servidores da segurança pública de garantir na lei um acordo que foi descumprido pelo governador e de reconhecer uma emenda fundamental aos servidores da saúde vinculado aos 14% da segurança pública de reconhecer. Se não é tudo aquilo que eles merecem, tudo aquilo que eles têm direito de recomposição é minimamente aquilo que nós entendemos aqui razoável nesse momento, já que o Estado, volta a dizer, se negou e se nega a conversar. Então, fica o nosso repúdio ao governo do Estado, com todo o respeito aos seus representantes nesta Casa, que tem sua posição e nós vamos respeitar, aliás, respeito democrático, justo, legítimo aqui, de entender a posição de cada um e cada uma, que vão defender aqui na comissão e no plenário a sua posição. Mas é inegável e é incompreensível por que que essa posição não é dialogada numa mesa de negociação, ela não é construída num processo de diálogo. Então, que fique registrado que a Assembleia Legislativa, mais uma vez, foi o ouvido do povo, a voz do povo e a concretização do desejo e a luta legítima de cada servidor e servidora ao apresentar através do excelente parecer que Vossa Excelência, Presidente Elita Arquini, nos apresenta aqui hoje. Então, obviamente, eu quero encaminhar favoravelmente e vou voltar favoravelmente a esse parecer, porque ele, na medida do possível, compreendeu aquilo que as categorias ao longo desses meses lutou em cada canto do nosso Estado. Mais uma vez, meus parabéns, o reconhecimento a todos os servidores que foram às ruas, que no seu local de trabalho tentou convencer o companheiro, a companheira, mas registrando também que essa luta não se encerra aqui. Ela tem um avanço fundamental nessa manhã de hoje ao votarmos o parecer. Ela, com certeza, terá uma conquista e um avanço importantíssimo na parte da tarde no plenário e, assim, eu espero que a gente possa aprovar. Mas ela continua na tentativa de convencimento ao governador Romeu Zema de manter o acordo e a compreensão que as categorias estão tendo com os deputados legítimos representantes nessa casa ao sancionar esse projeto de lei. Para que aquela fala dele, ameaçadora, se assim eu posso dizer, de que vetaria tudo o que aqui fosse aprovado, além daquilo que ele apresentou, ele possa rever. Mas, se, infelizmente, isso não acontecer, que a nossa unidade aqui, a nossa mobilização, servidores, profissionais, deputados, bases de todos, todas as vertentes políticas partidárias ideológicas aqui, possa se manter para a gente, futuramente, derrubar um suposto veto, que eu espero, sinceramente, não acontecer. Mas, se assim tiver que ser, que a nossa luta seja permanente até lá, para que a vitória seja concretizada. Porque ninguém aqui está querendo fazer ou faremos discurso para a galera, para dizer que estamos aprovando algo que não vai acontecer. Eu não tenho dúvida que aqui nós estamos reacendendo a esperança daqueles e daquelas servidores e servidoras e a população que acredita no serviço público, para que a gente valorize e possa cada vez mais entregar ao povo um serviço de qualidade do qual aqueles que os cumprem, os executam, sejam valorizados. Mas que, nesse sentido, com certeza, a gente possa ter a entrega concreta disso, para que não seja votada uma coisa aqui, vetada e barrada depois, discutida talvez na justiça, caso o governador não venha aceitar. Que ele aceite, que encontre os caminhos e, se tiver dificuldade, que ele encontre, e aqui fica mais um recado, que ele saiba que esta casa está disposta a encontrar as alternativas, mas alternativas que sejam dialogadas, não sejam ignoradas, porque é isso que o governador está fazendo. ao ignorar um diálogo com a Assembleia, ele dá as costas para o povo de Minas Gerais. Se é verdade que ele tem pesquisa que o povo é contra reajuste, que ele venha debater aqui com as categorias e com a Assembleia Intermediana, qual é a forma, então, a fórmula de a gente encontrar uma saída. Porque a saída não é dando um recado em rede social para um público apenas. A saída é discutindo com o poder constituído que é a Assembleia Legislativa para a gente encontrar saídas de consenso, saídas que atendam na forma da lei um caminho que dê resposta concreta ao nosso povo e aos servidores nesse caso. Encerro, então, registrando mais uma vez a responsabilidade da qual a Assembleia Legislativa está tendo, liderada pelo presidente Agostinho Patrus, ao propor um acordo onde atenda minimamente, porque eu tenho certeza que nenhuma das categorias sai daqui com tudo aquilo que reivindicou, mas minimamente ela sai daqui com avanço negado pelo Estado, compreendido pela Assembleia e, conjuntamente, lutaremos até o fim para que isso seja implementado. Conte conosco, parabéns mais uma vez aos nossos servidores e servidoras. Para discutir o ilustre deputado Guilherme da Cunha. Bom dia, seu presidente, bom dia aos colegas, bom dia também a quem nos acompanha aqui. Seu presidente, um ponto muito importante que a gente precisa trazer a informação antes mesmo de prosseguir a discussão. Eu analisei o parecer, senhor presidente, e aqui vale a pena a gente lembrar que estamos discutindo o parecer apresentado à Comissão de Fiscalização e não a votação do projeto em plenário. Eu acompanhei o parecer e não encontrei a estimativa de impacto orçamentário financeiro e alguma demonstração de adequação desse impacto em relação ao nosso orçamento, em relação aos acréscimos feitos nessa comissão. Vossa Excelência você consegue me informar qual é a estimativa de impacto dos 14% adicionais da saúde, da segurança e dos 33% adicionais da educação? O senhor tem esse número para nos informar? Porque ele não consta, no parecer. Eu vou resumir dizendo que é um estado de necessidade dos servidores. Só, resumido. porque eu não tenho obrigação de citar números aqui como presidente, como relator também, porque foi feito por um conjunto de deputados. Porque é muito difícil para o relator, diante de tanta carência, diante do estado de necessidade até de sobrevivência, com pandemia, com duas catástrofes aí, que foi também a Brumadinho, que está repetindo até hoje, e eu não estou entrando no mérito de governador anterior, governador atual. Isso é tão complexo que, quando a Assembleia pediu o saldo ao governador, foi preciso ir na justiça. Então, eu quero que V. Exª entenda que eu não sou obrigado a esclarecer, mas tem um conjunto de deputados que V. Exª pode procurar saber de cada um da sua emenda. Então, é essa a minha posição. Sr. Presidente, está de necessidade. Eu lhe agradeço, Sr. Presidente, por trazer aqui a informação de que não existe um número. E vamos combinar, a gente pode, eventualmente, divergir ideologicamente, como fizemos ontem, respeitosamente, V. Exª acreditando que deveríamos dar 30% de reajuste para defensores públicos, eu entendendo que não, que todos deveriam ser tratados de forma igualitária. Divergências ideológicas são comuns, mas aqui o que a gente está vendo não é uma divergência ideológica. Não é problema ideológico. Sr. Presidente, me perdoe pela franqueza da expressão. Me perdoe pela franqueza que é o estado de necessidade da população que está passando fome, já está indo para a fila do lixo. Sr. Presidente, me perdoe pela franqueza da expressão, mas o que a gente está vendo aqui é um serviço porco. E eu vou repetir, presidente, um serviço porco. Porque o regimento determina como competência desta comissão analisar a repercussão financeira das proposições. Competência desta comissão a comprovação da existência e disponibilidade de receita para as proposições que estão sendo analisadas. E V. Exª me diz que não existe o número, que existe um estado de necessidade, que apresentasse um número e a gente visse se ele é possível ou não de ser pago. Mas, da maneira como está sendo feito, essa comissão é uma completa inutilidade para o debate na Assembleia. Discutir a carência do servidor é pertinente para o plenário. A gente vai fazer isso. É pertinente para a comissão de mérito, de administração pública. Aqui é necessário que a gente apresente uma estimativa de impacto. Por quê? É necessário a estimativa de impacto e adequação para que a gente veja se isso que está sendo proposto aqui não é fazer servidor de bobo, não é dar tiro no pé. Porque propor 14% a mais para a saúde, 14% a mais para a segurança, 33% a mais para a educação e depois não ter dinheiro para pagar, e essa comissão nem se deu o trabalho de olhar se tem, e não ter dinheiro para pagar é voltar a atraso de salário, é voltar não pagamento de 13º, é voltar o sucateamento do serviço público pela total falta de dinheiro para comprar insumo, como já aconteceu no passado em relação à merenda escolar, por exemplo. Essa comissão é a guardiã da saúde financeira, do Estado, e saúde financeira não é para ficar bonito na planilha do Excel. A saúde financeira é para que o cidadão seja bem atendido na ponta, com o serviço público capaz de funcionar porque tem dinheiro para pagar o servidor, mas também tem dinheiro para manter todo o giro da máquina em seu custeio. A comissão não se deu esse trabalho. A comissão, no fim das contas, foi uma grande negociação de temos 51 emendas. Quem será contemplado? Eu não encontrei, no artigo 102 do nosso regimento, nada que diga que isso é competência da comissão. É um bônus, é um ótimo trabalho quando o relator consegue encontrar esse ajuste. Mas o básico tem que ser feito. A gente tem que avaliar se tem impacto, a gente tem que avaliar qual o tamanho desse impacto, a gente tem que avaliar se tem condição de cumprir isso depois. Eu posso aqui já adiantar qual é o impacto da proposta enviada pelo governador. 4,5 bilhões, 4,5 bilhões, só no 10,06. Mais 400 milhões no abono de fardamento, abono de vestimenta. Além disso, conceder mais 14% para a saúde, 14% para a segurança, mais 33% para a educação. De boa. Isso vai dar um monte de bilhão. E a última vez que chequei, o orçamento desse Estado era deficitário. A última vez que chequei, levou três anos de uma gestão séria e responsável para corrigir um problema de seis anos de parcelamento de salário, de atraso de salário. A última vez que chequei, a gente teve investimento recorde em reforma de escola, porque sobrou dinheiro para fazer reforma de escola. E o aluno agradece. Sr. Presidente, eu vejo com consternação como que, na ânsia de eventualmente falar o que a população quer ouvir, essa Assembleia deixa de fazer o que ela precisa. Deixa de fazer, inclusive, o que é obrigação regimental de cada um dos seus órgãos. Então, na discussão, Sr. Presidente, eu quero me dirigir especialmente aqui, faço especial menção ao deputado Dorgal Andrada, que não está presente aqui, mas está conectado online, com toda certeza participando, e é um deputado que eu sei que trabalha com muita seriedade, que leva muito a sério o que determina o regimento. E a ele eu digo, não é possível concordar e opinar favoravelmente a um parecer de comissão de fiscalização financeira e orçamentária que sequer apresente estimativa de impacto de algo que vai custar alguns bilhões de reais para o nosso Estado. Se a gente, eventualmente, fala um não para esse parecer, e é isso que esse parecer merece, um não, não significa que o projeto acaba, não significa que o projeto morre, pode todo mundo ficar tranquilo. Um não para esse parecer significa que o trabalho vai ter que ser refeito, refeito dentro do que é determinação legal, refeito com seriedade, com responsabilidade, para que tudo que está sendo apresentado receba a devida estimativa de impacto e a verificação de adequação orçamentária. Para que, chegando no plenário, aí sim, no momento de dar a opinião política do quero ou não quero, cada deputado possa dar essa opinião política sabendo quanto vai custar para o cidadão mineiro cada uma das questões incluídas aqui no dia de hoje. quanto vai custar para o cidadão mineiro os 14% a mais para alguns, os 33% a mais para outros e por que que alguns outros também ficaram de fora. A gente precisa saber disso, senhor presidente, para que possa fazer a devida votação de plenário com todas as informações adequadas que as comissões têm o dever de nos apresentar, têm a competência para nos apresentar. Eu peço até a vossa excelência a retirada desse parecer para que um outro seja apresentado obedecendo o regimento e cumprindo aquilo que é a função primordial dessa comissão, estimativa de impacto e verificação se não é um discurso de engana trouxa que está sendo apresentado aqui, se vai ter condição de cumprir de verdade. Esse é um governo que quer cumprir de verdade cada uma das questões que ele aprova, das questões que ele sanciona. não vai viver de discurso e muito menos tentar enganar servidor falando que vai pagar mundos e fundos e depois não ter cofre para isso. Presidente, faça o apelo. Retiro o parecer apresentou-te com estimativa de impacto. Na eventualidade, seu presidente, entender que não é esse o caminho adequado, aí o apelo eu faço aos membros da comissão pela rejeição desse parecer, que não determinará o arquivamento do projeto, mas determinará que o serviço seja refeito da maneira que deveria ter sido feito desde o início. Muito obrigado. com a palavra a deputada Laura Serrano. Obrigada, presidente. Bom dia. Bom dia a todos os presentes. Acho importante que várias questões aqui sejam esclarecidas. a gente vê a demanda e os pleitos das várias carreiras dos servidores públicos estaduais. É óbvio que o reconhecimento e a valorização dos servidores deve ocorrer até para que a prestação do serviço público seja realizada da melhor forma e atenda a população da forma correta e adequada que os mineiros merecem. Eu, inclusive, sou servidora pública estadual concursada e entendo da importância e do valor que o trabalho de cada uma das carreiras dos servidores do Estado levam para a população de Minas. Mas é importante também que a gente esclareça alguns pontos aqui que fiquem claros. realmente as emendas que foram incorporadas ao parecer elas não apresentam nenhuma estimativa de impacto econômico financeiro desses valores. A gente sabe que o governo de Minas já está acima do limite prudencial da lei de responsabilidade fiscal. Ou seja, a lei federal que rege hoje a responsabilidade fiscal já estabelece a impossibilidade de qualquer aumento real nos salários de servidores. O que foi possível de se fazer foi feito. A recomposição inflacionária. O projeto original apresentado pelo governo de Minas apresenta uma recomposição inflacionária de 10,06% para todos os servidores públicos estaduais. Isso é o que hoje a lei permite, isso é o que hoje os cofres do Estado possibilitam ancorados na realidade e a realidade se impõe. A gente entende a necessidade do reconhecimento e da valorização de todos os servidores, mas, mais uma vez, a realidade se impõe. Não temos expectativa de estimativa dos impactos econômico-financeiros dessas emendas que foram apresentadas. Obviamente que a gente já consegue estimar, que a gente está falando aqui de bilhões de reais, bilhões de reais que não existem hoje disponíveis para que sejam cumpridos. Eu jamais, como membro da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária dessa Assembleia, como economista, eu jamais seria leviana de votar a favor de um parecer que engana os servidores, que coloca como possíveis percentuais de 14%, de 33%, quando, na realidade, eles não são. Não só por força de lei federal de responsabilidade fiscal, mas porque não existe a possibilidade de aplicação desse recurso hoje para, além da recomposição inflacionária dos 10,06%. mais uma vez, todo o esforço possível o governo de Minas fez para que seja dada uma solução real, uma solução que pode ser cumprida, que são os 10,06%. É importante lembrar que esse reconhecimento vem no momento onde a pandemia impactou de forma trágica diversas famílias e, inclusive, a crise econômica decorrente fez com que muitas pessoas que hoje não atuam no serviço público tivessem não só nenhuma recomposição inflacionária, como também tivessem perdido seus empregos nesse momento. Então, queria mais uma vez destacar importantíssimo reconhecimento, importantíssima valorização de todos os servidores públicos estaduais, especialmente os servidores da educação, da segurança, da saúde, que são aquelas áreas fundamentais onde o Estado deve atuar. Mas a gente não pode ser irresponsável de aprovar um parecer que não tem estimativa de impacto econômico-financeiro, que sabe-se que isso vai gerar bilhões de reais a mais e entregar uma solução que, infelizmente, não existe. Repito e concluo, eu jamais seria leviana de votar a favor de um parecer que engana os servidores públicos, que propõe uma solução que não existe. Espero que, futuramente, a gente tenha condições de poder propor melhorias, como o caso da remuneração por desempenho para os nossos servidores da educação. Uma remuneração variável que bonifique aqueles servidores de acordo com o desempenho dos seus alunos em aprendizagem. Espero que seja possível a gente realizar melhorias, inclusive remuneratórias, com base no desempenho dos servidores, nos resultados que são entregues para a população. fato é que, hoje, um aumento real, os percentuais que são apresentados nesse parecer, os percentuais que foram apresentados nas emendas, não são possíveis. Não são possíveis juridicamente por força de legislação, e, mais do que isso, não são possíveis porque não há recurso disponível e, se houvesse, seria, inclusive, papel dessa comissão apresentar, no parecer, as fontes de receitas para que esse pagamento seja feito para os servidores. O parecer não apresenta, não apresenta as fontes de recursos, não apresenta os impactos, não apresenta a solução. O parecer entrega uma ideia que, infelizmente, é uma ideia impossível de ser cumprida nesse momento. E é por isso que eu já adianto o meu voto contrário ao parecer. eu jamais serei leviana de votar um parecer que engana os servidores públicos estaduais. Obrigada. Pois não. Com a palavra, a deputada Beatriz Serqueira. Presidente, bom dia. Bom dia a todos os colegas parlamentares, membros efetivos desta comissão, aos que não são também efetivos, como eu, não sou efetiva e, portanto, não votarei, nosso representante, que muito nos orgulha, o deputado Ulisses Gomes, aqui na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Mas, nesse momento, é o momento da discussão do projeto e do seu parecer, nós, que não somos membros efetivos da comissão, também podemos discutir. Então, quero cumprimentar todos os colegas parlamentares, me permita também cumprimentar todas as lideranças sindicais que estão aqui no auditório, Zé de Alencar, acompanhando presencialmente. Farei isso através da professora Denise Romano, que é coordenadora-geral do Sindicato Mg, e do Roberto, que é presidente da Dueng, que é a representação dos docentes de nível superior da nossa Ueng. Através deles, então, cumprimento todas de todos. E um cumprimento especial também a todos que estão nos acompanhando pelas redes sociais da Assembleia. Ontem e hoje, as duas reuniões, não é a presidente a de ontem e a de hoje, são reuniões que têm tido uma grande expectativa e um grande acompanhamento por todos os servidores do Estado, em especial, eu sei que os trabalhadores em educação da rede estadual em greve, desde o dia 9 de março, estão nos acompanhando. Antes de entrar no mérito, no conteúdo do parecer, presidente, me permita dizer como é que nós chegamos até aqui. Como é que a gente está em uma reunião da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária debatendo emendas a um projeto de lei de reajuste geral? Como é que nós e por que nós conquistamos? É uma grande conquista, é um grande avanço esse parecer que V. Exª apresenta, eu vou entrar no mérito, mas a gente tem que lembrar por que a gente está aqui. A gente está aqui porque a gente tem um governo caloteiro. O governo Zema é um governo que não cumpre o que assina. Eu perguntaria se, quando o governo Zema assinou o acordo em 2019 com as forças de segurança pública de todas as parcelas, ele não fez estudo de impacto, não? Ele não estudou antes de assinar? Porque assinou e depois disse que não era possível cumprir e vetou parte do reajuste negociado com as forças de segurança, com os sindicatos e com os deputados que fizeram negociação. Em 2019, essa continha não valia para o governo. Não, o governo não fazia conta antes? Essa chamada de atenção só serve para a comissão? Não serve para o governo? Que em 2019 fez uma negociação e depois ele não cumpriu? Então, a primeira questão que faz com que nós estejamos aqui é que é um governo que não cumpre o que assina. A segunda questão é um governo fora da lei. É um governo fora da lei. Eu até me espantei que ninguém falou sobre piso aqui, lei etc. É porque é óbvio, é um governo que não cumpre a Constituição do Estado, é um governo que não respeita a Constituição do Estado, é um governo que não... E é, portanto, um governo que não respeita a Constituição do Estado, é um governo, como as ruas têm chamado, é um governo caloteiro, é um governo que não respeita uma decisão, um acordo que foi judicialmente homologado da questão da valorização dos docentes de nível superior. E nós só estamos aqui num parecer com mais de 50 emendas porque o governo Zema e todos que o representam falharam. A política não é o lugar de execrar, não é o lugar de excluir, é o lugar da mediação. Eu disse aqui nessa comissão que era preciso que o governo saísse do seu trono e conversasse. É um governo que não conversa com o servidor público. Não adianta fazer discurso de que defende educação, defende saúde, são todos importantes, mas não conversa, não media, não negocia. E coube à Assembleia Legislativa na ausência, na omissão, na inércia, na arrogância, na intransigência do governo Zema cumprir esse papel. É por isso que nós estamos aqui com esse parecer, porque ninguém do governo se mobilizou, ninguém do governo se movimentou. Eu não fui procurada por nenhum líder de governo do primeiro turno ou segundo turno. Nenhuma pauta de servidor público está sendo mediada pelo governo do Estado e pelos seus representantes. não se faz política pela não política, que é o que tentam enfiar a água abaixo do parlamento e é o que tentam impor a vida dos seus servidores. Acho que é preciso resgatar o debate político que nos trouxe até uma comissão com esse parecer. O governo Zema tratou diferente o funcionalismo na teoria da revisão geral de remuneração, se a revisão geral de remuneração é igual para todos. ele tratou categorias, umas com reajuste em janeiro, outras com reajuste em maio. Começou errado. Quem é que corrigiu isso? Assembleia Legislativa através do parecer do deputado Sávio Suda Cruz na Comissão de Constituição e Justiça. O governo Zema... E aí vamos aos debates de impacto, porque tem algumas discussões mirabolantes. Primeiro, quero esclarecer à educação que o governo Zema é contra piso para mandar dinheiro para a empresa, porque, ano passado, o dinheiro do Fundeb foi para a OES de Feira de Santana. A previsão dos editais é de 50 milhões de reais do Fundeb para a OES, que agora não paga salário direito das escolas que assumiram a gestão aqui na região metropolitana. Então, o que está em curso é um projeto. E, nesse projeto, não pode ter dinheiro do Fundeb para pagar piso salarial mesmo, não, porque o dinheiro do Fundeb tem que ir para a empresa. O dinheiro da saúde tem que ir para a OES, porque a privatização do João Penido, a privatização do hospital lá de Patos de Minas com editais já está em curso. Então, tem que diminuir o serviço público para sobrar dinheiro para os empresários que querem assumir o lugar do servidor e dos serviços públicos. Vamos resgatar aqui como é o projeto de Estado do governo Zema, do Partido Novo. Acho que essa é uma segunda questão. foi perguntada em pactos, se o presidente me permitir, eu gostaria de trazer alguns números que foram apresentados na Comissão de Educação. Eu lamento que nem todos acompanham os trabalhos da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa. Esses estudos foram apresentados em audiência. Receita para financiamento da remuneração dos profissionais de educação. 2015, era 9 bi. 2021, 14 bi. Receita, acho que aumentou, a gente aprendeu na escola que 14 é um número maior que 9, não é isso? Está tudo bem até aí, não é? Receitas adicionais para o financiamento do ensino, que são de programas específicos. Em 2015, eram 206 milhões. Em 2021, 279. Acho, deputado, que 279 é maior do que 206. A variação do ICMS de janeiro de 2021 a janeiro de 2022. Um pequeno corte, positivo em mais de 15%. Aumentou receita. Saldo bancário em 31 de dezembro de 2021. Isso é um anexo, oito, no relatório do sexto bimestre do governo do Estado. Toda fonte é governo, viu, gente? Recursos do Fundeb em 31 de dezembro de 2021. Tinha na conta, ok? O dinheiro existe. R$ 3.456.836.637,46,46. De salário e educação, R$ 3.575.161.839,56. Então, no dia 31 de dezembro de 2021, respondendo aos colegas, o governo tinha dinheiro para bancar o reajuste que agora o parecer do doutor Eli Tarquino está incorporando de 33%. Ok? Ok? Eu vou falar quanto é que... Porque o impacto do reajuste, o impacto considerando todas as despesas em cargos de toda a folha da educação, o impacto do reajuste de 33% é de R$ 2,993,916,000. Cerca de... Um pouquinho mais, um pouquinho menos. Aqui tem R$ 0,85 também. Percebam? Eu acho que R$ 7 bilhões é superior a R$ 2 bilhões. Não é isso? E, portanto, o governo finalizou 2021 com dinheiro em caixa para custear o reajuste que agora está no parecer do deputado Eli Tarquino, acolhendo a emenda que foi assinada por 24 parlamentares entre estes deputados. Eu também assinei essa emenda. Esse saldo de 31 de dezembro de 2021 é o total de despesas de pessoal em cargo da secretaria 78%. Ou seja, como o governo finalizou 2021, esse dinheiro vai representar 78% de toda a despesa da educação em 2022, a não ser que não haja nenhum ingresso de novas receitas em 2022? Mas há novo ingresso de receitas, porque o total de despesa de pessoal em cargos da secretaria para 2022 é de R$ 9 bilhões. Aqui não tem centavos, não. Se a gente for analisar a renúncia de receita, por que só discute problema de dinheiro quando é conservador? Por que a gente não está em uma evolução histórica de renúncias fiscais? A evolução de renúncias fiscais, se você considerar em 2018 tudo o que o governo do Estado renunciou na arrecadação de impostos em 2018, comparando, aí pega 2019, 2020, 2021, o aumento de renúncia, o governo deixou, quis não arrecadar, o aumento foi de 191%. Vocês compreendem? Um governo que vem aqui, fala que é leviano votar proposta de servidor, fala que não tem dinheiro, fala que não vai fazer, é um governo que aumentou em 191% a isenção de receita. Só da educação, em 2019, com as receitas, aquilo que o governo renunciou de impostos, o que viria para a educação, 1 bilhão e 965 milhões. Então, se quem diz que está preocupado com a educação e com o serviço público, por que não reviu? Na hora da dificuldade, manteve os privilégios para os amigos e os grandes. A justificativa é que gera emprego, sabe, gente? Depois vamos fazer um debate específico sobre isso, não estamos vendo essa geração de emprego dita, não. Então, a realidade dos números, deputado Elitar Quínio, aqui, o salário-educação, o saldo do salário-educação, nós pegamos o saldo de 2017 até 2021, teve um aumento de 42%. Então, se nós pegarmos todas as receitas vinculadas à educação, todas aumentaram. A disputa aqui é de projeto, é não pagar o reajuste do piso para pagar OS, é não pagar servidor público que está na ponta para pagar empresa. A mesma lógica para a saúde, porque a privatização da área da saúde, pelo governo Zema, a entrega de gestões inteiras de hospitais, já está em curso. Então, é essa disputa aqui. A disputa aqui é de projeto. Nós queremos um Estado que preste serviço público de qualidade ao seu povo ou nós queremos um Estado que as empresas usem o dinheiro público para benefícios privados, prestando serviço de péssima qualidade? A PEC 32, vou concluir, deputada, a PEC 32 não foi aprovada no Congresso Nacional. Não tem legitimidade o governo impor um projeto de Estado retirando serviços públicos, sucateando serviços servidores para entregar para a iniciativa privada através das constantes privatizações. Eu queria só alertar com relação ao tempo. Sim, eu vou concluir dizendo o seguinte, deputado. A assessoria está me cutucando. A assessoria está te cutucando, o senhor está me cutucando. Eu compreendi o cutucando, mas eu cutuquei todo mundo que tinha que ser cutucado aqui também. Acho que eu trouxe todo o debate, cutuquei tudo que tinha que ser cutucado. Então, eu quero, na verdade, deputado Eli, é dizer, eu não sou membro da comissão, portanto, eu não voto, mas eu queria pedir o voto favorável dos colegas. Avançou, não foi tudo o que a gente queria da educação, não vai resolver todos os nossos problemas, mas o poder legislativo está dizendo, olha, a gente entendeu a luta de todos os servidores e nós conseguimos avançar nessas pautas. Vamos garantir essas pautas aos servidores que estão fazendo a luta? Como é que a gente bate para servidor da saúde e não propõe nenhuma valorização? E, quando se propõe uma valorização, diz que a Leviano propõe uma valorização para servidor da saúde? Servidor da saúde come palmas, não, viu, pessoal? Servidor da saúde não paga aluguel com palmas, com emojis, com coraçõezinhos, não. Paga com salário, que está péssimo, que está defasado. Então, eu quero trazer esse debate, defender, dizer da importância desse parecer, dizer que as lutas das categorias continuam, mas que esse parecer e a Assembleia têm assumido um papel importantíssimo de não se omitir, de enxergar o servidor enquanto o governo Zema não está enxergando os servidores. Finalizando, presidente, eu quero deixar, finalizei o debate sobre a questão do parecer e das emendas. Eu não poderia fazer uso da fala, a minha primeira fala aqui na Assembleia, nessa quarta-feira, sem manifestar o meu repúdio a um homem que até outro dia era um homem público e que, no dia de ontem, usou uma imagem de uma mulher com os seguintes dizeres. Falou besteira, leva um tapa, se essa moda pega. A imagem utilizada foi da presidenta Dilma como uma série de hematomas. A imagem e o texto são diferentes, mas me espanta a imagem de um homem que furou fila na vacinação, o que deveria ser exemplo e foi exemplo ou contrário de uma atitude corrupta furando fila de vacinação, se achar no direito de postar uma imagem de uma mulher com várias agressões. Repudio, quando faz isso com a presidenta Dilma, está fazendo com cada uma de nós, as mulheres, porque a ideia da misoginia sendo espalhada em rede social por um homem que era público. Estou falando do ex-secretário da Saúde, Carlos Eduardo Amaral. Essa imagem dele, que ele publicou, é um ataque a todas as mulheres e, portanto, merece o nosso repúdio em todos os espaços que nós estivermos. Nenhuma mulher pode ser palco de um meme, de um card, falando essa situação absurda, como ele colocou. Ainda mais, a primeira mulher que foi presidenta da República, de qual eu muito me orgulho de ter votado nela. Obrigada, presidente. Foi enorme. Com a palavra a deputada Ana Paula Siqueira. Terá sete minutos, nós já estamos dando dois minutos a mais, se for possível. Presidente, bom dia. Bom dia a todos e todas. que estão presentes aqui. Queria esclarecer inicialmente que eu não componho essa comissão, portanto, não voto, mas estou aqui muito bem representada pelo nosso colega de bloco, Democracia e Luta, deputado Ulisses Gomes, grande amigo de longas datas, não é, Ulisses? E que nos representa aqui nessa discussão e com o voto neste relatório. Quero parabenizar, deputado Eli, o relatório que está sendo apresentado, ele traduz esse compromisso da Assembleia Legislativa de Minas com os servidores públicos de Minas Gerais, apesar de não termos conseguido alcançar todos os índices desejados, todos os índices que foram solicitados pelas diversas categorias, o relatório traz a clara manifestação de todos nós, deputados, que somos comprometidos com o servidor público de Minas Gerais, portanto, comprometido com o bom funcionamento do nosso Estado. Eu quero destacar que os avanços obtidos aqui para os servidores da educação são mais do que justos, são mais do que necessários, e nós ainda vamos trabalhar para alcançarmos mais melhorias nessa categoria. Os pratos vazios aqui mostrados pelos servidores traduzem também muito bem a realidade desse servidor que é essencial para a consolidação de uma sociedade que, de fato, promova cidadãos de bem, promova uma sociedade justa e igualitária para todos. As emendas que foram consideradas nesse relatório para os servidores da educação contou com a minha assinatura como signatária de boa parte deles, como me foi solicitado por e-mail, por redes sociais, por diversos e diversas servidoras da educação. Quero também destacar os avanços aqui alcançados para a segurança pública, profissionais importantes aqui no nosso Estado, profissionais que trabalharam e trabalham cotidianamente para promover a segurança dos nossos cidadãos e é merecedor desse reajuste, é merecedor dessa emenda, inclusive porque foi o próprio governador quem prometeu e, infelizmente, Ruel acorda, não cumpre. Então, o relatório também traduz isso. E eu queria fazer aqui de forma destacada também uma saudação, um cumprimento ao relator pela acolhida da emenda que destaca os servidores da saúde. Nós apresentamos, eu apresentei a emenda 3.568, que indicou o índice de 36,2% para essa categoria. uma categoria que, durante esse período difícil da pandemia, trabalhou cotidianamente, diariamente, mais horas do que eram os seus contratos para garantir a vida de todos os mineiros e de todas as mineiras. No relatório, o índice vem com 14%. Não foi o que propus na emenda, mas sinaliza um compromisso com os profissionais da saúde, que são, de fato, importantíssimos. E eu queria destacar aqui a participação e agradecer à Associação dos Trabalhadores da Fundação Ezequiel Dias, na pessoa do Gilson, que teve a oportunidade e conseguiu me mostrar a grandeza dos dados para que pudéssemos apresentar a emenda com índice de 36,2%. Conversei com o Gilson, conversei com vários servidores da saúde. E o relatório traz os 14%. Eu acredito que nós vamos ter espaço para dialogar mais melhorias, mas fica aqui um indicativo e uma sinalização. Toda a nossa sociedade, vale destacar aqui, foi às janelas, foi às ruas aplaudir os profissionais da saúde, os enfermeiros, pelo belíssimo trabalho prestado na pandemia. E os próprios profissionais nos disseram, nós queremos reconhecimento. E foi isso que eu fiz ao apresentar essa emenda, reconhecer a importância desses profissionais. Então, fica aqui, presidente, a minha saudação, o meu agradecimento pela acolhida das emendas, uma saudação especial a todos os servidores e todas as servidoras de Minas Gerais. não voto aqui nessa comissão, mas peço aos meus colegas o voto favorável ao parecer que foi apresentado, que faz justiça aos servidores do Estado de Minas Gerais. Muito obrigada. Eu que agradeço, deputada, passo agora a palavra ao deputado Bartô. Boa tarde a todos, boa tarde, presidente, obrigado pela palavra. Vim aqui dizer que os professores merecem um salário melhor, os policiais também merecem um salário melhor, os médicos merecem um salário melhor, os arquitetos, engenheiros, o DR, também merecem um salário melhor. Nossa população merece um serviço mais digno, nossa população merece uma situação digna melhor. Mas como nós vamos chegar nisso? Será que, como foi dito aqui, com o sentimento de sensação de que é só dar aumento de salário e não checar qual é o impacto daquele aumento de salário? Será que é assim que vamos chegar? Será que vamos chegar aqui com pessoas que é muito fácil falar perante toda uma classe que quer aumentar o salário delas, que estão fazendo para aumentar os salários delas, mas esquecem que há várias outras classes que ficaram anos e anos e anos muito mais do que os próprios professores e os próprios policiais? Será que vamos chegar nisso com irresponsabilidade fiscal? porque a receita é clara. Se a gente vai aumentar salário, se a gente vai contratar mais gente, esse dinheiro tem que sair de algum lugar. E esse dinheiro, senhores, não é o governo que paga, muito menos o Fundeb. Quem paga é o contribuinte, quem paga é quem está lá fora, trabalhando e pagando imposto. é eles que pagam esse aumento de salário. E como está a situação deles? Porque vem falar que está de necessidade dos funcionários públicos precisarem de aumento, a gente entende. Tem uma defasagem, tem uma inflação, tem uma situação econômica muito complicada e até mesmo por muitos que defendiam o Fique em Casa e a economia a gente vê depois, a conta chegou. A conta chegou. Mas quem paga esses salários são essas pessoas que não têm estabilidade no emprego delas, que perderam muita renda, sem contar aquelas que perderam o emprego e nem sabem quando vão trabalhar novamente. A gente viu em vários programas para poder gerar um caixa, para poder dar dívidas para as empresas conseguirem manter seus trabalhadores por três meses, depois seis meses. A pandemia durou dois anos. É a situação de que fecha-se tudo, como se a economia não importasse, a conta chegou. Essa inflação, está aí o resultado. A inflação come salários, mas mais do que comer uma parte do seu salário, há pessoas que perderam o salário inteiro, perderam a renda delas, estão endividadas. E são essas que vão pagar este aumento. Porque, não se enganem, não existe dinheiro público, existe dinheiro do pagador de impostos, dinheiro do contribuinte, que hoje está numa situação que todos nós aqui sabemos. Quem não tem um parente que é de iniciativa privada e que está sem emprego, quem não tem um parente de iniciativa privada e que é empresário, não é empresário, lembrando que quem tem carrinho de pipoca já está empreendendo. Então, quem não tem um parente que é empresário dono de uma lojinha, dono de um carrinho de pipoca ou até dono de alguma empresa média que não está numa situação apertadíssima, é deles que vai sair esse aumento. É deles a quem essa casa deve responsabilidade fiscal. Não dá para a gente falar assim, não sei qual é o impacto, não, só estou sentindo que merece aumento. Merece. Como eu falei, merece aumento, sim, como nossa população também merece uma situação mais digna, sim, mas não dá para se achar que como foi feito no ano passado, como foi feito em anos passados, a gente vai chegar a essa dignidade. Ou vocês esqueceram do governo Pimentel? Porque não tinha ninguém recebendo em dia no governo Pimentel, não. Foram cerca de três ou quatro anos sem receber em dia. É isso que a sensação, estou na sensação que merece aumento, vamos dar aumento. É isso que leva. Então, nós precisamos sim ser responsáveis. Como que nós vamos melhorar o salário de vocês se de quem está pagando a conta não tem condição de aumentar, não tem jeito de aumentar mais? Como que nós vamos fazer isso? Não seria por responsabilidade fiscal? Melhorando as contas públicas? Tendo sim dinheiro para poder investir em qualidade de serviço para vocês executarem, aumentar a produtividade de vocês? Aumentou a produtividade? Diminuiu o número de pessoas que precisa? Diminuiu o número de pessoas que precisa? Aumentou a quantidade de dinheiro para ser repartida entre vocês? E aí sim, aumenta o salário com condições dignas. Qual que é o seu prazo? Os médicos que passaram por essa pandemia toda e os policiais que passaram por essa pandemia toda e eu visito os hospitais, eu visito as frações policiais, vejo a falta de dignidade que tem. Estamos mandando arma para todo mundo aí, estamos mandando colete para todo mundo aí, policial não tinha nem colete para trabalhar. Você vai nos hospitais, você vê a situação de hospital remendado, de gente na fila. Como que nós vamos conseguir trazer dignidade para esse povo? É só aumentar o salário para trazer dignidade? Nós precisamos sim olhar de forma diferente para esse Estado e com responsabilidade. Olhar de forma como que nós vamos trazer uma saúde financeira, porque o Estado funciona assim como funciona a sua casa. Se você se endivida demais, se você assume compromissos que não pode pagar, você perde sua paz, você perde a condição sua até mesmo de conseguir mais renda. Então o que a gente precisa aqui no Estado é aprender com os erros passados, é aprender que um governo aqui, logo o último, estava parcelando salário, porque falar em aumento é muito fácil, mas pagar a conta que é complicado. Então, pessoal, o recado é esse, pensamos mais, refletimos mais de como levar o Estado a uma situação digna para todos, tanto para os profissionais que devem ser, sim, mais valorizados e receber mais, quanto da nossa população que tem que ter uma situação mais confortável para mesmo produzir, produzir, e nessa produção, aumento de produção, aumentar a receita do Estado. Então, fica aqui um pedido realmente de reflexão a todos para como nós estamos lidando com as contas públicas e saber que a gente pode ignorar a lógica da coisa, mas a gente não pode ignorar os efeitos dela. E os efeitos são um Estado cada vez mais em situação complicada de poder gerar mais renda para os seus próprios funcionários. Obrigado, presidente. Eu indago aos senhores deputados se alguém mais quer fazer uso da palavra. Não havendo, nós vamos prosseguir. Não, vai ler a emenda. Não vai ler a emenda. Ah, bom. Não havendo, nós vamos ler mais uma emenda de última hora, encerrando todas as propostas de emenda. A partir de agora, não recebe mais, a não ser essa por última. Então, tem aqui uma proposta de emenda assinada pelos deputados Cássio Soares, André Quintão, André de Jesus, deputada Beatriz Serqueira, deputado Carlos Pimenta, deputada Leninha, deputado Gil Pereira, deputado Virgílio Guimarães, deputado Cleitinho Azevedo, deputado Celindo Sintrossel, deputado Cristiano Silveira, deputado Ulisses Gomes, deputado Tadeu Martins Leites, deputado Doutor Jean Freire, deputado Zé Reis, deputado Marquinhos Lemos. Esse conjunto de deputados é que fizeram essa proposta de emenda. Então, vamos passar a ler. Adjetiva. Acrescente-se onde convier. Sem prejuízo do disposto do artigo 1º, o subsídio e o vencimento básico dos servidores públicos, civis e militares, a que se refere os incisos 13 e 17 do artigo 3º, ficam revistos em 14% nos termos do inciso 10 do capte do artigo 37 da Constituição da República e do artigo 24 da Constituição do Estado, a partir de 1º de janeiro de 2022, e ficam reajustados em 33,24% em decorrência de atualizações do valor do piso salarial profissional nacional dos professores da educação básica do ano de 2022, de que trata a Constituição estadual com efeitos financeiros, a partir de 1º de janeiro de 2022, os valores das tabelas de vencimentos dos cargos das carreiras do Grupo de Atividades de Educação Básica do Poder Executivo da Lei nº 15.293, de 15 de agosto de 2004, e dos cargos de provimento de comissão de diretor de escola e de secretário da escola de que trata o artigo 26 da Lei nº 15.293, de 2004, e os valores das gratificações de função de coordenador de escola e de coordenador de posto de educação continuada, PECOM, previsto nos incisos 2 e 3 do artigo 29 da Lei nº 15.293, de 2004, aplicando-se ainda aos valores dos vencimentos básicos dos ocupantes de cargos efetivos e detentores de função pública das carreiras do Grupo de Atividades de Saúde do Poder Executivo, de que trata a Lei nº 15.462, de 13 de janeiro de 2005, referente à recomposição salarial, o índice de 14% com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2022. Parágrafo 1º. Em decorrência do reajuste do valor de piso salarial profissional nacional dos professores de educação básica do ano de 2022, o reajuste de 33,24% que trata o CAPT aplica-se aos pensionistas e servidores inativos que fizeram jus à paridade, nos termos da legislação vigente, aos detentores de cargos convocados para funções de magistério, nos termos do artigo 122 da Lei nº 7.109, de 13 de outubro de 1977, aos detentores de cargos contratados, nos termos da Lei nº 23.750, de 23 de dezembro de 2020, cujos proventos, ou cuja a remuneração, tiveram como referência os valores aplicáveis às carreiras dos grupos de atividade de educação básica do Poder Executivo, de que trata a Lei nº 15.293, de 2004. Parágrafo 2º, o reajuste 33,24% a que se refere o CAPT aplica-se às carreiras do Grupo de Atividades de Educação Superior do Poder Executivo da Lei nº 15.463, de 13 de janeiro de 2005, a partir de 1º de janeiro de 2022. Então, essa é mais uma emenda que se acrescentou. Então, no momento, não havendo quem mais queira discutir, nós vamos encerrar a discussão. E, na qualidade de relator da matéria, opino pela aprovação das propostas de emendas números 45 e 51, e pela rejeição das propostas de emendas números 1, 3 a 5, 9 a 16, 18, 20, 21, 23, 25, 27 a 31, 33 a 36, 39 a 41, 44 e 46 a 50. Essas são as emendas rejeitadas, como foram as duas primeiras aprovadas, 45 e 51. A presidência informa que as propostas de emendas números 2, 8, 17, 24, 26, 32, 37, 38, 42 e 43 foram contempladas no parecer do relator, no contexto do parecer do relator. As propostas de emendas números 19 e 22 foram retiradas pelo autor. Finalmente, encerra-se a discussão. Agora vamos fazer as votações. Primeiro do parecer, salvo as emendas. Então, agora vamos colocar em votação o parecer. Só o parecer. Salve emendas. Em votação o parecer pelo processo nominal, salvo as propostas de emendas. Os deputados que desejarem aprovar o parecer votem sim. Os que desejarem rejeitar votem não. Presidente, para encaminhar, para encaminhar, deputado Sargento Rodrigues, com muito prazer. Presidente, queria novamente parabenizar a V. Exª, dizer que V. Exª, com toda a sabedoria, com toda a paciência, com toda a flexibilidade e com toda a maturidade, que é até redundante falar que V. Exª tem. Mas eu ouvi três deputados da base de governo fazer defesas aqui ferrenhas que chegam a ofender a todos nós. Ofende a todos nós. Eu ouvi um deputado dizer aqui em seriedade e responsabilidade do governo. Mas qual governo? Um governador que rasgou uma ata? Alguém aqui conhece na história do Estado ou do Brasil um governador que assina uma ata depois de um ano negociando com o servidor e depois fala assim eu não vou cumprir? E se fosse com as lojas Zema? Que a pessoa humildezinha foi lá e comprou uma TV para pagar em três notas promissórias pagou uma e falou não paga as duas o que ele fez com essa pessoa? Mandou o nome do SPC nós não podemos mandar o nome dele para o SPC mas eu também não posso ficar ouvindo aqui um deputado dizer de responsabilidade e o outro vem e fala assim porque os deputados estão votando a matéria e nem sabem quanto o governo tem caixa doutor Eli eu vossa excelência por várias vezes o deputado Ulisses Gomes que está aqui ao meu lado assinamos requerimentos juntos pedimos para que o governo informasse qual é o montante de caixa deputado Ulisses Gomes foi ao judiciário ele abriu as contas cadê a transparência desse cidadão que diz que é todo certinho que transparência aí nós pedimos a douta consultoria da Assembleia e a disponibilidade de caixa no dia 31 de dezembro de 2019 18 bilhões em caixa no dia 31 de dezembro de 2021 corrigindo 18 bilhões eu não tenho dinheiro em caixa 18 bi e aí a gente fica escutando aí eu escutei um outro falar o seguinte mais um governista aqui que não vai enganar os servidores não precisa não o Zema já está enganando o caloteiro já está enganando há muito tempo o homem qualquer um de nós aqui qualquer um de nós sabemos que a palavra de uma pessoa seja homem seja mulher empenhada tem que valer mas do Zema não vale nem se assinar a ata com seis secretários de estado assinando não vale nem o risco na água acho que é pior do que um risco na água assinatura dele não vale nada então eu vi o deputado eu não vou enganar os servidores não precisa não o Zema está enganando ó e o pior além de enganar diz para a imprensa a teoria nazista né do ministro propagandista eu estou dialogando eu estou recebendo nunca dialogou com ninguém toma as decisões pelo twitter pelo instagram esse cidadão e aí eu vi o deputado falar aqui em responsabilidade fiscal recebi uma uma informação aqui de onde vem o dinheiro aí chegou o último aqui de onde vai sair o dinheiro olha o deputado ou melhor o secretário de fazenda Gustavo Barbosa disse na comissão de segurança pública disse e repetiu que a isenção fiscal por ano aos grandes empresários é da ordem de 10 bilhões de reais se os 10% fiquem 4,5 10 bilhões de reais então está aí de onde vai sair o dinheiro e aqui todos precisam saber o seguinte esses deputados que gostam muito de falar de onde vai sair o tributo porque o caixa não tem milagre né deve entender que empresário não paga tributos indiretos IPI ICMS quem paga é o assalariado empresário recolhe dentro de prazo estabelecido em norma própria os tributos pagos sim pelos assalariados que são descontados na fonte como é o caso de todos aqui todos vem na fonte tem jeito de dar o drible no IR não agora empresário a gente conhece muitos que não mas muitos não é então e ainda tem empresário que além das isenções que recebe não recolhe no prazo devido e só nega vou dar um exemplo aqui pessoal da educação talvez deve ter tomado conhecimento eu deputado alegrilo deputado coronel sandro deputado subtenente gonzaga participando de uma daquelas mobilizações nossa o tal do sarim matar vai escreve no twitter dele escreveu no twitter dele que eram absurdos consumidores de impostos privilegiados é a forma que esse governador nos enxerga privilegiados que nós estávamos fechando vias para falar que a gente não aguentava mais um governo que não tem palavra mentiroso então doutor Eli quando eu vi esses deputados quando eu vi esses deputados falarem isso eu falei assim não é possível e aqui o deputado Guilherme da Cunha pressionando o relator ah de onde vai sair olha se começar a reduzir a isenção fiscal para o amiguinho consultor do governo chamado Salim Matar que recebe quase um bilhão de reais de isenção apenas um empresário por ano eu tenho certeza que dá para pagar muitas professoras e professores muita gente que ralou na saúde muitos técnicos auxiliares médicos muitos policiais quase um bi por ano apenas o Salim Matar está convocado da comissão de segurança pública vai ter que vir aqui é servidor público virou consultor do governo doador de campanha doou um milhão para a campanha do Zema e virou consultor olha que maravilha e a gente fica aqui escutando o ouvido vai doendo a gente não vai cansando por favor presidente eu não queria não eu queria votar rápido mas você vai escutando eu não vou enganar os servidores não precisa não o Zema já está enganando ó mentiroso caloteiro dinheiro tem mas ele mostra o caixa não a justiça determinou o que ele fez recorreu para não mostrar o caixa dinheiro ele tem e volto a insistir posso contar que dezenas de leis sancionadas em vigor cuja iniciativa da emenda ou do projeto partiu de deputados dessa casa eu não venho com essa desculpa não tanto é que ele já falou que ia vetar então se ele vetar profissionais da educação profissionais da saúde da segurança nós vamos aqui articular para derrubar o veto dele os senhores e as senhoras não tenham dúvida não nós vamos fazer de tudo porque esse moço ditador milionário que despreza quem está na ponta da linha será que ele sabe que a educação levada a efeito é por essas pessoas que estão aqui que a política pública prestada pela educação tem que ter o professor e a professora a serventuária na ponta da linha senão não tem não tem política pública prestada como é que você vai enfrentar a pandemia sem o auxiliar de saúde o técnico a enfermeira o médico o servidor administrativo do hospital aí parece que ele fica cego não vê nada o negócio dele é só ouvir Mateus Simões e Gustavo Barbosa os inimigos declarados dos servidores públicos ou ele acha que a segurança pública algema viatura colete anda tudo sozinho pela rua parece que um desenho animado agora mesmo eu vi um deputado aqui defendendo o governo o último que defendeu o governo dizer que teve que fazer emenda porque não tinha colete ainda falei assim com o Roberto Andrade aqui mais um aqui falando que não tem colete não é só nós não viu deputado Alegrego não é só nós a segurança não viu coronel Santos o deputado aqui o ferreiro defensor do governo não tem colete e esse quer que enfrenta o crime e a lei estadual 18.015 de 2010 de minha autoria determina que o estado é obrigado a fornecer os equipamentos de proteção individual então para aqueles que estão nos assistindo podem ter certeza a Assembleia fará o seu papel chamado no meio acadêmico no meio do direito de freios e contrapesos um poder moderando o outro a Assembleia fará o seu papel porque aqui tem presidente presidente senta na cadeia de presidente não é não fica com prinórdia governador não aqui tem presidente ele chama Agostinho Patrus graças a Deus que ele está sentado nessa cadeira e olha que eu divergi dele várias vezes no início desse mandato mas ainda bem que ele está sentado nessa cadeira porque senão esse governador tinha feito gato sapato inclusive com poder exativo me perdoe presidente se eu estendi mas eu queria responder em nome de vossa excelência porque vossa excelência foi aqui provocada o tempo todo e eu sei a paciência que vossa excelência tem tido com todos nós muito obrigado vossa excelência com a palavra para encaminhar deputado Roberto Andrade presidente deputado Elita Aquino demais deputados em primeiro lugar deputado Elita Aquino eu quero aqui manifestar que eu tenho maior respeito e admiração por vossa excelência inclusive quando cheguei aqui no meu primeiro mandato muito aprendi com o senhor com as suas filosofias espero que o senhor me convide para o lançamento do livro que o senhor vai escrever com sua dedicatória me permita divergir do relatório que o senhor fez sobre a matéria o sargento Rodrigues colocou aí a questão da discussão com o governo a questão deputado deputado Beatriz deputado Cássio deputado Ulisses Gomes coronel Sandro sargento Rodrigues deputado Laura Serrano demais deputados o Ulisses deputado Ulisses Gomes quando ele disse que o governo não negocia ao contrário do que o sargento Rodrigues disse sobre a correção e honestidade do governador Zema é que o que ele deveria ter feito talvez era em vez de colocar o 10,06% que ele colocou no reajuste o que o governo poderia pagar teria que ter colocado alguma margem a menos para negociar igual se negocia lá no interior doutor Eligri nós que somos do interior lá da roça colocamos um preço diferente para ir negociando ele colocou já o valor que ele podia dar de aumento e deixou claro que além disso ele vai vetar o projeto e eu como líder do bloco da base do governador do governo o encaminhamento é para votar não só na redação no texto apresentado pelo Eligri mas como todas as emendas apresentadas e não me alongando deputado Eligri deputado doutor Eligri Tarquino nosso presidente nosso decano às vezes a versão isso fica maior do que o fato então a versão tem um relatório que eu até ia ler aqui uma nota da Secretaria de Educação mas eu acredito que o pessoal do sindicato as professoras que não ler vão ter cuidado de ler informando sobre a situação do Estado e eu li e eu acredito em tudo que está escrito aqui às vezes a versão fica maior do que os fatos nós tivemos dois projetos aqui na Assembleia que mostraram muito bem isso um foi um projeto do deputado André Quintão que foi totalmente deturpado o que o projeto propunha virou o projeto dos banheiros e aquilo a versão do projeto mudou todo o contexto do projeto também o projeto do Buse quando se foi votado aqui também a versão que se foi colocada então eu entendo a deputada Beatriz Sequeira é uma defensora das professoras foi presidente do sindicato entendo o deputado Sargento Rodrigues como defende a classe dele estão legitimamente defendendo aqui mas o que o governo está propondo é o que o governo pode pagar outro ponto aqui na Assembleia que acontece muito meu caro presidente doutor Elida Arquino é a discussão tomar uma linha ideológica como aconteceu na CPI da CEMIC sobre aparelhamento estou só contando isso como um exemplo como aparelhamento de uma empresa estatal a última coisa que se acontece hoje nas empresas ligadas ao Estado é a questão de aparelhamento mas enfim presidente ele grida a mais deputados o bloco de base de apoio ao governo de Minas que não é a maioria nosso encaminhamento é para votar não no relatório de vossa excelência não em todas as emendas seja ela encaminhadas pelo senhor pela aprovação ou pela rejeição e reafirmo aqui o meu respeito e admiração pelo nosso presidente deputado Elida Arquino muito obrigado então nós vamos colocar em votação exclusivamente o parecer no primeiro momento salvo emendas que posteriormente serão votadas eu então em votação os deputados que desejarem aprovar o parecer votem sim os que desejarem rejeitar votem não eu vou fazer a chamada dos deputados sobre o parecer então o primeiro deputado a ser chamado é o deputado Dorgal Andrada que se encontra a distância como vota vossa excelência deputado Dorgal Andrada senhor presidente senhor está me ouvindo estamos ouvindo muito bem senhor presidente eu voto com o relator muito obrigado deputado é o agora nós vamos chamar o deputado Cássio Soares como vota vossa excelência eu voto com o relator também senhor presidente eu como relator também voto sim deputada Laura Serrano como vota vossa excelência voto não ao parecer presidente muito obrigado deputado Roberto Andrade iluso deputado voto não presidente vota não sargento Rodrigues como vota vossa excelência voto sim presidente deputado Ulisses Gomes como vota vossa excelência voto sim com o relator presidente obrigado aprovado o parecer com os votos contrários de Laura Serrano e Roberto Andrade a quem nós respeitamos também pelo posicionamento isso aqui é democracia né então vamos agora colocar em votação as propostas de emendas números 45 e 51 que receberam opinião favorável do relator os deputados que desejarem aprovar as propostas de emendas 45 e 51 votem sim e os que desejarem rejeitar votem não então nós vamos colocar em votação primeiro o deputado Dorgal Andrade que se encontra à distância como vota vossa excelência senhor presidente com o relator muito obrigado deputado Cassio Soares voto sim senhor presidente eu como relator voto sim deputada Laura Serrano como vota vossa excelência voto não deputado ilustre deputado Roberto Andrade voto não presidente voto não deputado sargento Rodrigues voto sim presidente e deputado Ulisses Gomes sim com o relator então está aprovada as emendas 45 e 51 em votação as propostas de emendas número 1 3 a 7 9 a 16 a seguir 18 20 21 23 25 27 a 31 27 a 31 33 a 36 a seguir 39 a 41 44 e 46 a 50 então tem a 44 depois a 46 até a 50 que receberam opinião contrária do relator então nós vamos colocar em votação os deputados que desejarem aprovar as propostas de emendas citadas supracitadas votem sim os que desejarem rejeitar votem não receber a opinião do relator contrária então em votação como voto deputado Dorgal Andrada senhor presidente eu voto com o relator muito obrigado deputado Cássio Soares senhor presidente também acompanha o relator deputado Elitaquino já se manifestou também a favor do relatório contrário às emendas né porque no relatório nós somos contrários os deputados agora vamos seguir a deputada Laura Serrano voto não voto não presidente voto não deputado Roberto Andrade como vota o deputado Roberto Andrade presidente só para retificar o voto não da deputada Laura Serrano é com o relator não é isso? não é o voto não é com o relator com o relator então eu voto com o relator obrigado então o deputado sargento Rodrigues voto sim pela aprovação das emendas presidente não essa pela aprovação vota sim tá bom Ulisses deputado Ulisses como vota vossa excelência com o relator pois não muito obrigado então rejeitadas as emendas super citadas né que já foram ditas aqui agora nós vamos votar as propostas de emenda números 2 8 17 24 26 32 37 38 42 e 43 ficam prejudicadas por terem sido e por terem sido contempladas no parecer do relator desse nova redação aparecer desse nova redação aparecer e agora ficou acabou eu quero primeiramente agradecer a todos pela presença pelos posicionamentos a favor e contrário a democracia é isso mesmo aqui nós estamos numa dialética né mas uma dialética da vida dos mineiros principalmente e dos servidores públicos né principalmente então quero agradecer a todos pela presença cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos agradecer 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 E aí E aí